A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o tema, o estado do conhecimento sobre a condição docente de professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais pela ocasião da realização do Seminário Internacional de Pesquisa em Educação, PRODOC. Passa-se a terceira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa já é a nossa segunda atividade aqui pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. No período da manhã, nós já realizamos o Seminário Internacional de Pesquisa em Educação. A partir da audiência pública, que é a forma como a Comissão de Educação pode realizar suas atividades institucionais. E é uma parceria importantíssima, construída. E aqui a autoria dos requerimentos da deputada Macaé Varisco, que daqui a pouco estará conosco, da deputada Beatriz Serqueira. Então, nós vamos primeiro fazer a composição da mesa dos trabalhos dessa segunda-feira à tarde. Quero convidar a professora titular do Departamento de Educação da Universidade de Viçosa, Alvanise Valente Fernandes. Seja bem-vinda. Convidar a professora da Fundação João Pinheiro, Marina Alves Amorim. Bem-vinda. Convidar a professora do Magistério Superior, também na Universidade Federal de Viçosa, Nayara Macedo. Bem-vinda, Nayara. Convidar a professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e membro do Grupo de Pesquisa sobre Profissão Docente da UFMG e de Grupos de Pesquisa do Cefete Minas, a professora Maria Rita Neto. Bem-vinda, professora. Convidar também a professora especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Fundação João Pinheiro, a professora Ana Luíza Gomes de Araújo. Bem-vinda, professora. Vamos convidar também o professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Júlio Emílio Diniz. Bem-vindo, professor. E convidar o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e a secretária-adjunto de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, nosso querido professor Miguel Arroio. Bem-vindo, professor. Convidar também o professor de Sociologia da Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, João Valdir Alves de Souza. Bem-vindo mais uma vez, professor. Bom, estamos aqui acertando a ordem das falas e a proposta, então, de acordo com a programação do seminário, é nós iniciarmos escutando o professor, que é titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Júlio Emílio Diniz Pereira. Boa tarde a todas, a todes e a todos. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também cumprimentar e agradecer a deputada Macaé Evaristo, vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agradecer esta parceria, viu, deputada? Esta parceria que, como o professor Emílio Tente Fanfani disse aqui pela manhã, é uma parceria não muito comum entre universidade e legislativo, entre a universidade e o poder legislativo, entre a academia e a política, então, para nós, é um motivo de honra, é um motivo de um enorme prazer ver realizada esta iniciativa e eu posso dizer que realmente foi uma parceria. Nós estivemos o tempo todo, uns ao lado do outro, discutindo o seminário, a organização do seminário, assumindo tarefas. E aí eu quero também agradecer pessoalmente a Miriam, assessora da deputada Macaé Evaristo, porque a Miriam também esteve junto com a gente o tempo todo. eu, eu, Lucila, professora Lucila, depois que nós organizamos o ENDIP lá na UFMG em 2010, eu tinha prometido a mim mesmo que nunca mais ia participar da organização de mais nenhum evento. Só que no ano seguinte eu já estava envolvido com a organização de mais eventos e os anos seguintes todos. E eu pensava que este seminário ia ser muito simples de organizar, um seminário de apenas dois dias, pois eu posso dizer que eu tive uma experiência que eu jamais tinha tido até hoje na minha carreira acadêmica, organizar um evento acadêmico em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aprendi muito e tenho aprendido bastante. Realmente são duas instituições com lógicas muito distintas, com culturas muito distintas, mas que é possível. E eu fiquei muito feliz também, hoje pela manhã, quando a deputada Beatriz Serqueira, ela disse que nós precisamos mais destas parcerias, vamos fazer mais. A gente já aprendeu, vamos fazer mais. Não, então, é isso mesmo. Eu fico muito feliz que esta iniciativa possa, inclusive, abrir novas portas para outras parcerias deste tipo. O meu papel aqui hoje, nesta atividade da parte da tarde, é apresentar, em linhas gerais, a pesquisa que foi desenvolvida pelo grupo de pesquisas sobre profissão docente, o PRODOC, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Na verdade, esse grupo nasce na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, mas logo depois ele se expande para outras universidades. Então, o PRODOC hoje já não tem mais uma filiação com a UFMG. Ele tem vínculos institucionais com outras universidades do Estado de Minas Gerais e até mesmo de outros estados da federação. e aí eu tenho um PowerPoint para onde eu aponto? Oi? Ah, já está lá. Já está em tela. Ok. Aponto? Profundo. Ok. Muito obrigado. Eu tenho um PowerPoint só para tanto facilitar a minha apresentação quanto as pessoas que estão aqui presentes e também as pessoas que estão nos assistindo que elas acompanhem então esta apresentação. O título da pesquisa O Estado do Conhecimento sobre a Condição Docente de Professoras e Professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Este é o título da nossa pesquisa, uma pesquisa coletiva do PRODOC e uma pesquisa que foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, num edital de 2017. O recurso demorou cinco anos para chegar, viu, deputada Beatriz? Cinco anos para chegar, mas o nosso grupo decidiu conduzir a pesquisa mesmo sem o recurso, claro, esperando que um dia o recurso chegasse. E realmente chegou, já quase na fase final da pesquisa, mas um recurso muito bem-vindo, obviamente. o que também os dados desta pesquisa vão nos fazer refletir sobre a condição docente de professoras e professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais, mas o fato de nós concorrermos a um edital e esperarmos cinco anos para receber um recurso, também nos faz refletir sobre os desafios de desenvolver pesquisas no Estado de Minas Gerais, a situação da nossa Fundação de Pesquisa, de Amparo à Pesquisa, a FAPEMIG, que, obviamente, precisa melhorar bastante. Eu gostaria de iniciar essa apresentação dedicando não só esta apresentação, mas todo este seminário à nossa colega Inês Teixeira. Ela era pesquisadora do PRODOC, nossa colega professora da Faculdade de Educação, e foi a Inês que trouxe para o PRODOC o tema da condição docente, o conceito de condição docente, depois que a Inês teve, inclusive, o contato com o professor Fanfani, lá na Argentina, e a Inês trouxe o conceito, a temática, a discussão para ser feita no nosso grupo de pesquisa, inclusive nos desafiando a avançar na própria definição do conceito, na clareza sobre o conceito. Então, aqui, a nossa homenagem à professora Inês Teixeira, o nosso reconhecimento e a nossa admiração. Aqui, nesta próxima tela, deve estar muito pequena a fonte para ler, mas são as pesquisadoras e os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa. Somando, eu acho que dá mais de 50 pessoas que se envolveram direta e indiretamente nesta pesquisa, então, ressaltando, mais uma vez, que trata-se de uma pesquisa coletiva. Então, às vezes, a gente tem essa ideia de que pesquisa é realizada apenas por uma pessoa, um cientista, lá trancafiado no seu laboratório. Não. As pesquisas são feitas coletivamente, exatamente o exemplo que nós trazemos aqui agora. Cerca de 50 pesquisadoras e pesquisadores se envolveram direta e indiretamente na condução dessa pesquisa. Então, eu sou apenas nesta pesquisa, eu fui, e sou até hoje, que nós ainda não a concluímos, mas eu fui o coordenador geral da pesquisa, mas esta pesquisa realmente foi coletiva e, como vocês verão, os resultados finais desta pesquisa houve a contribuição, o trabalho, a participação de todas estas pessoas que estão aí em tela. Aqui aparecem as questões de pesquisa. Se nós falamos em pesquisa, se nós falamos em produção do conhecimento científico, se nós falamos de ciência, nós sempre temos perguntas. Não é isso? Perguntas a serem respondidas por meio do desenvolvimento da pesquisa. Toda pesquisa tem pergunta. E, afinal de contas, quais eram as nossas perguntas? Quais as principais temáticas privilegiadas nas pesquisas sobre condição docente de professoras e professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais no período entre 2008 e 2018? Então, como eu disse no título, é um estudo do tipo Estado do Conhecimento, então, é uma meta-pesquisa, é uma pesquisa sobre pesquisas realizadas, não é? sobre o tema e, para tal, é comum nós fazermos um delineamento temporal, o que nós chamamos de um recorte temporal. E este recorte temporal foi de 11 anos, na verdade, parecem 10 anos, nós falamos 10 anos, mas, na verdade, são 11 anos, entre 2008 e 2018. então, nós pegamos esse período o mais próximo do início da pesquisa, a pesquisa inicia em 2018, o edital é de 2017, a pesquisa inicia em 2018, então, era o ano do início da pesquisa, 10 anos antes disso, para delimitar o período. Tais temáticas se vinculam a quais elementos, a quais aspectos do conceito de condição docente? Era outra pergunta que nós tínhamos. Quais os principais achados e as conclusões mais importantes destas pesquisas? Então, basicamente, estas três perguntas é que guiaram as pesquisadoras e os pesquisadores que se envolveram nesta investigação acadêmica ao longo destes anos. Aqui, nós temos o objetivo geral, se toda pesquisa tem pergunta, toda pesquisa também tem propósito, tem objetivo. e aí o nosso objetivo geral foi sistematizar o que sabemos e o que não sabemos sobre a condição docente de professoras e professores da rede estadual de educação de Minas Gerais a partir da análise de uma década, 2008 a 2018, de produção acadêmica sobre essa temática. além do objetivo geral, nós tínhamos também os objetivos específicos, que eram três, levantar e analisar teses e dissertações sobre a condição docente de professoras e professores da rede estadual de educação de Minas Gerais, defendidas em programas de pós-graduação e estrito-senso entre os anos de 2008 e 2018. Então, este levantamento da produção acadêmica foi feito apenas entre teses de doutorado e dissertações de mestrado. Nós não levantamos artigos de revistas, capítulos de livros, livros, nos detivemos apenas às teses de doutorado e às dissertações de mestrado. sistematizar a partir de tais levantamentos e análises os principais temas pesquisados, a vinculação dessas temáticas com elementos, aspectos do conceito de condição docente, os principais achados e as conclusões mais importantes. estudantes. Por fim, sistematizar o que sabemos e o que não sabemos sobre a condição docente de professoras e professores da rede estadual de educação de Minas Gerais. aqui, muito rapidamente, eu passo para uma breve apresentação e uma breve discussão deste que é o conceito chave desta pesquisa, o conceito de condição docente. E nós fomos apresentados, introduzidos a este conceito graças ao livro publicado pelo professor Emílio Tente Fanfani, La Condición Docente. Foi uma pesquisa desenvolvida pelo professor, coordenada pelo professor, que esteve aqui na parte da manhã, uma pesquisa comparada entre Argentina, Brasil, Peru e Uruguai. Então, é um livro muito interessante, apesar de ter sido publicado em 2005, é impressionante que há muitos dados atuais sobre a condição de professoras e professores destes países, Argentina, Brasil, Peru e Uruguai. E foi por meio deste livro que nós fomos apresentados e introduzidos ao conceito de condição docente e também o professor, mais tarde, no ano de 2010, ele foi convidado a escrever um verbete, um verbete sobre condição docente, que foi publicado no Dicionário Crítico da Educação, organizado pelo Gestrado, que é outro grupo de pesquisa lá da Faculdade de Educação da UFMG, e esse dicionário está disponível online gratuitamente. Então, quem tiver o interesse pode buscar a definição deste conceito pelo professor Fanfani, no Dicionário Crítico de Educação. Bem, nós partimos da definição do professor Fanfani sobre o conceito de condição docente e nós nos desafiamos a tentar dar uma contribuição para uma definição ainda mais clara deste conceito. Nós ousamos a fazer isso. O professor Fanfani, neste verbete que ele escreveu e publicou no Dicionário Crítico da Educação do Gestrado, ele definiu o conceito de condição docente entre aspas um estado do processo de construção social do ofício docente. É assim que o professor Fanfani definiu o conceito de condição docente. Além disso, nesse mesmo texto, o professor Fanfani escreveu entre aspas quando se quer estudar a condição docente, deve-se incluir no objeto também certas dimensões da sua subjetividade, tais como as percepções, representações, valorações, opiniões, expectativas, etc. Então, estas foram duas citações e ainda há uma terceira citação que eu gostaria de fazer deste mesmo verbete, quando o professor Fanfani escreve como a docência, como qualquer outro objeto social, não existe como essência ou substância cuja verdade deve ser descoberta, mas como construção social e histórica. O que a pesquisa educacional sim pode e deve fazer é reconstruir a lógica das lutas pela definição desse fenômeno social. Então, aqui o professor Fanfani explicitamente se posiciona em relação a este objeto, um objeto construído socialmente, historicamente, e, obviamente, o nosso grupo concordou não apenas com as definições do professor Fanfani, mas com esta posição de que se trata de um objeto construído socialmente, historicamente. E daí, logo em seguida, vêm as singelas contribuições do PRODOC para definir ainda mais claramente este conceito. E daí nós pensamos, quando falamos em condição docente, nós podemos falar tanto da condição de ser professora, ser professor, como da condição de estar na profissão docente. E isto, a língua, a nossa língua portuguesa do Brasil, a língua espanhola, permitem esta distinção dos verbos ser e estar, que em outras línguas, nós sabemos, não existe esta distinção entre o ser e o estar. O exemplo da língua inglesa, que é muito conhecida, o verbo to be. No verbo to be, você tem estas duas noções em um único verbo, tanto a noção do ser quanto a noção do estar. Mas as línguas portuguesas do Brasil e a língua castelhana nos permitem fazer esta diferenciação entre o ser e o estar. E daí que nós chamamos a atenção, então, quando nós trabalhamos esta noção de condição docente, pensar a condição de ser professora e professor, mais especificamente na rede de educação do Estado de Minas Gerais, da rede estadual de educação de Minas Gerais, e, ao estudar a condição de ser professora e ser professor, evidenciar o que nós chamamos de dimensões subjetivas objetivas objetivas do ser docente. Não dicotomizar as dimensões subjetivas e objetivas, objetivas e subjetivas. No caso do ser docente, por se relacionar mais a questões identitárias, a questões da construção das identidades docentes, do identificar-se como professora, como professora, nós acreditamos que existem dimensões subjetivas, mas também objetivas, e por isso que a gente usa subjetiva, objetivas. E a condição do estar na docência, exercer o magistério, nós evidenciamos dimensões objetivas, subjetivas do exercício do trabalho docente. Enquanto na dimensão do ser nós temos aspectos subjetivos, objetivos, na dimensão do estar, nós acreditamos que nós temos dimensões do objetivo subjetivo. São duas noções interconectadas. Aí nós defendemos esta ideia. São duas dimensões interconectadas, são duas noções interdependentes que não se separam. As dimensões objetivas e as dimensões subjetivas da docência estão presentes simultaneamente e dialeticamente nestes dois polos da condição docente. A condição de ser docente e a condição de estar na docência. E, por fim, esta citação do nosso relatório final desta pesquisa que ainda está em construção, nós estamos quase terminando a escrita deste relatório, a redação deste relatório, mas aqui também tem mais uma contribuição do PRODOC para o campo. Esse conceito implica, então, aspectos objetivos e subjetivos relativos ao ser e ao estar docentes, constituindo a docência como uma categoria própria da professora, do professor em interação com o aluno, ambos sujeitos socioculturais. Aqui tem uma citação de um artigo da professora Inês Teixeira, que justamente destaca professoras, professores, alunas, alunos como sujeitos socioculturais e envolvidos no processo de ensinar e aprender. Essa interação é o núcleo essencial do ser e estar docentes, portanto, da condição docente. E aqui também tem outra citação de um outro artigo da professora Inês Teixeira, quando neste artigo ela defendia que a relação professor-aluno é o núcleo da condição docente, que é uma realidade interacional e intencional. Além de se tratar, então, de relações intersubjetivas, também nós temos uma relação intencional por parte das professoras, dos professores, que tem intencionalidades pedagógicas nesta relação construída junto às alunas e aos alunos. Ela se amplia, e aqui também já vem uma contribuição do PRODOC, nós consideramos a relação professor-aluno essencial, central, nuclear, mas ela se amplia para além da relação professor-aluno, envolvendo as relações com os pares, com os dirigentes e com a comunidade escolar. Além desse núcleo, fazem parte também da natureza essencial da condição docente pelo menos dois outros aspectos, sempre inseridos em um dado contexto sócio-histórico, um tratamento diferenciado dos conhecimentos culturais acumulados pela humanidade como um dos mediadores daquela interação intencional e a especificidade do trabalho humano no processo de ensinar e aprender. Não se trata de qualquer trabalho, trata-se de um trabalho específico mediado pelos conhecimentos a serem ensinados, a serem aprendidos e, acima de tudo, se trata também de um trabalho humano, de um trabalho que se dá entre seres humanos, na formação de seres humanos. Então, essa dimensão que o Miguel, o professor Miguel Arroyo sempre chama atenção, a humanização dos seres humanos, a importância da humanização dos seres humanos é uma dimensão também presente nesse trabalho e da maior importância. Muito rapidamente, pessoal, em termos metodológicos. Então, a pesquisa se caracteriza como um estudo do tipo estado do conhecimento, é uma meta-pesquisa, como eu disse, é uma pesquisa que se faz a partir do levantamento da produção acadêmica, o que foi produzido sobre a rede estadual de educação de Minas Gerais nos últimos dez anos, nesse período de 2008 a 2018, mais especificamente sobre a docência, sobre a condição docente. O primeiro passo da nossa equipe foi definir descritores, palavras-chave, isso é comum nesse tipo de pesquisa, é assim mesmo que se faz esse tipo de pesquisa, o primeiro passo é definir as palavras-chave, então, docência, professora, professor, condição docente, rede estadual de Minas Gerais, todas essas palavras e expressões foram extremamente importantes para o nosso levantamento, a próxima etapa. Nesse levantamento, nós consultamos as bases de dados disponíveis, por exemplo, a base de dissertações e teses do Brasil, a base, o catálogo de dissertações e teses da CAPES, os repositórios dos programas de pós-graduação e também outras bases, Google Acadêmico, enfim, toda e qualquer base foi consultada e também toda e qualquer ferramenta de busca foi consultada para este levantamento. com este primeiro levantamento, nós trabalhamos em duplas, trios, nesta etapa, construiu-se um banco de dados e aqui nós temos a nossa colega, professora Marina Amorim, que deu uma enorme contribuição ao trabalho na construção desse banco de dados, pesquisadora da Fundação João Pinheiro. e inicialmente foram levantados 201 trabalhos, 178 dissertações e 23 teses. Chama a atenção deste número que aparentemente é grande, mas em 10 anos, se você pensar em 11 anos, dá menos do que 20 trabalhos defendidos sobre a rede estadual de educação de Minas Gerais. Então, nós acreditamos que não é tanto assim e que, na verdade, nós precisamos de mais pesquisas sobre a rede estadual de educação de Minas Gerais. E aí, este número ainda não é o definitivo, porque depois, com os critérios de inclusão e exclusão, esse número caiu. Esse número caiu. começou com 201, 202 trabalhos, mas depois eu vou informar qual foi o verdadeiro corpus da pesquisa. Mas, e depois, quando nós trabalhamos com os agrupamentos, as temáticas específicas, aí sim ficou cada vez mais claro a necessidade de mais pesquisas sobre determinados temas sobre a rede estadual de educação de Minas Gerais. As minhas colegas vão apresentar aqui os resultados finais da pesquisa, e aí isso vai ficar claro, porque, às vezes, dependendo do tema, foram quatro trabalhos, dependendo do tema, foram oito trabalhos, entende? Então, isso indica a necessidade de novas pesquisas. Bem, a partir dessas 201 teses e dissertações, nós fizemos a primeira etapa do que nós chamamos refinamento, então, foram feitas as leituras de todos os resumos destas 202 teses e dissertações, e aí um certo número de trabalhos já foi excluído, porque, ao ler o resumo, nós já percebemos de que, na verdade, não se tratava sobre condição docente e, tampouco, às vezes, se tratava sobre a rede estadual de educação de Minas Gerais. Aí, nós já excluímos alguns trabalhos. Nessa etapa, nós usamos esta ficha e esta ficha nos ajudou a fazer este refinamento do levantamento e, ao mesmo tempo, também nos ajudou a construir os agrupamentos, as temáticas específicas sobre condição docente que foram analisadas pelas teses e pelas dissertações. Ao final desta primeira etapa do refinamento, de 201, 202 trabalhos, nós chegamos a 189 trabalhos. Então, já houve um número de trabalhos que foram excluídos. Por meio desse primeiro refinamento, nós também definimos, como eu disse, agrupamentos, as temáticas específicas. E as pesquisadoras e os pesquisadores, eles, então, decidiram em qual agrupamento elas e eles iam trabalhar, dependendo da sua expertise, do seu interesse específico. Ao formar estas duplas, trios, pequenos grupos de pesquisadoras e pesquisadores em torno de temáticas específicas, nós fizemos a segunda etapa do refinamento, porque aí era um olhar específico, já de um olhar especializado sobre aquelas produções, e esse olhar especializado acabou ajudando a incluir e excluir mais trabalhos. Ao final de todo esse trabalho, nós chegamos então ao corpus final da pesquisa, que foi de 178 trabalhos, 158 dissertações e apenas 20 teses. Então, eu chamo atenção, o número 178 parece relativamente grande, mas nós estamos falando num espaço de 11 anos, nós estamos falando de todo o território nacional, nós estamos falando de todos os programas de pós-graduação estrito senso, não apenas de educação, nós fomos atrás de toda a produção defendida em todos os programas de pós-graduação estrito senso, e aí chama atenção do pequeno número de teses, apenas 20 teses em 11 anos. Então, isso nos leva a crer que a rede estadual de educação de Minas Gerais não tem sido objeto de muitas pesquisas acadêmicas, nós precisamos de mais pesquisas acadêmicas, viu, deputada Beatriz, nós precisamos de mais pesquisas acadêmicas sobre a rede estadual de educação de Minas Gerais. Nós também definimos prioridades de leituras, então, os trabalhos começaram a ser distribuídos, como eu disse, entre os agrupamentos, as equipes de pesquisa, e também definimos ordem de prioridade, prioridade 1, prioridade 2, sendo que a prioridade 1 era obrigatória em cada agrupamento. E nós tivemos uma chave de leitura única para todas as equipes em todos os agrupamentos e blocos. Então, todas as pesquisadoras e pesquisadores fizeram as suas leituras e as suas análises das teses e dissertações orientadas, orientados pela mesma chave de leitura, que também foi construída coletivamente pelo grupo. Eu falei que o Corpus era 178, minto, era 158. Ao final de todo o processo, desculpe, nós chegamos então a 158 trabalhos. De 178 ainda foram excluídos outros 20 trabalhos, porque aí depois, quando começou a leitura das teses e dissertações na íntegra, as pesquisadoras, os pesquisadores também descobriram que alguns trabalhos não eram sobre condição docente de professoras, professores da rede estadual de educação de Minas Gerais. Então, mais 20 trabalhos foram excluídos e aí sim, ao final de todo esse processo, o Corpus da Pesquisa contou com um total de 158 trabalhos, 141 dissertações e 17 teses. eu acho que voltou. Não, desculpe, era para ter... Pulei, agora sim. Bem, e aí, chegando na parte dos resultados, eu não vou apresentar a síntese dos resultados da conclusão agora, eu vou fazê-lo amanhã na parte da tarde. então aqui é apenas a introdução dos resultados da pesquisa, porque os resultados propriamente serão apresentados pelas colegas neste painel, depois, logo no seguinte, amanhã, de manhã temos outro, outra mesa com a apresentação desses resultados. mas, nesse quadro aqui, nós somos lembrados dos últimos governadores do Estado de Minas Gerais, o período que governaram, a filiação partidária e também o perfil em termos do espectro político ideológico. E, quando a gente observa essa tabela, a gente observa que o Estado de Minas Gerais, nos últimos 30 anos ou mais, vem sendo governado por governadores conservadores de direita ou de extrema direita, defensores da ideologia neoliberal ou ultraliberal, como é o caso atual, se quer privatizar tudo e acha que a solução é a privatização. E, com exceção de um curto período em que o governo do Estado passou para a mão do Partido dos Trabalhadores entre 2015 e 2018, todos os demais períodos foram liderados por governadores de centro-direita, direita, ultradireita, extrema-direita, como eu disse, o que explica muitos dos resultados que serão apresentados aqui a partir de agora. Mas eu quis, então, apresentar este quadro para saber em que contexto político e em que contexto ideológico que as políticas e os programas voltados para professoras e professores da rede estadual de educação foram construídos. Que contextos são esses? Então, são contextos muito conservadores, politicamente falando, e muito orientados pela ideologia neoliberal, ultra-neoliberal, como no caso atual. E aqui, muito rapidamente, só para dizer que os resultados da pesquisa foram organizados em 15 textos, 15 textos autorais, sendo que, destes 15 textos, nós teremos a apresentação de 11 ao longo deste seminário. Então, aqui eu não vou ler os títulos e os autores, as autoras de cada texto, rapidamente, passando aí para vocês quais foram estes 15 textos, e os 15 textos constam do relatório final de pesquisa, e também nós teremos aqui a apresentação de alguns destes textos. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção e, mais uma vez, agradecer também tanto a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que, mesmo com o atraso destinou um recurso para o desenvolvimento dessa pesquisa, e também agradecer ao CNPq, que também apoiou a pesquisa por meio de bolsas de iniciação científica. Muito obrigado, e eu fico depois, se for necessário, para o debate e para os esclarecimentos de quaisquer questões, caso elas existam. Muito obrigado. professor Júlio, nós que agradecemos. Eu quero lembrar a todas as pessoas que acompanham os trabalhos desse nosso Seminário Internacional, que todas as apresentações feitas ficam disponíveis no portal da Assembleia Legislativa, só consultar o dia e o horário desta reunião. E eu acho que essa é, na minha opinião, essa é a beleza de atividades como essa. Todas as pessoas têm acesso, mesmo depois, porque fica tudo lá. Então, a íntegra das falas, as apresentações, ficam todas disponíveis. Quero registrar a presença da direção estadual do Sindhute, presente aqui, a Denise, o Paulo e a Sil, que estão aqui conosco. E eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos só para entendimento. Os trabalhos estão suspensos. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar dizendo que é um prazer para a gente da Fundação João Pinheiro. Professora, fala mais pertinho do microfone. Oi? Oi? Deu? Deu. Eu queria começar agradecendo. É um prazer para a gente da Fundação João Pinheiro estarmos aqui hoje. Agradecer, mais uma vez, ao Júlio por ter nos convidado a participar desse projeto de pesquisa coletivo. E agradecer também à Comissão de Educação, Pesquisa e Tecnologia da Assembleia, especialmente à deputada Macaé Evaristo, que está aqui. Vou ligar os slides. Enfim, o que eu e a Ana Luíza temos para trazer para vocês aqui hoje foi uma produção minha e dela, mas também da nossa colega Ana Paula Sallège, que não está aqui, desculpa, não está aqui porque está de férias e já está publicado. Esse QR Code dá acesso ao artigo que nós publicamos e, no artigo, aqueles e aquelas que tiverem curiosidade, quiserem saber mais, quiserem se aprofundar ou rever os dados que nós vamos apresentar, vocês podem consultar o artigo. Dentro do projeto, grande projeto que o Júlio e o Emílio apresentaram, qual era o nosso objetivo? Geral, nosso, do nosso subgrupo, vamos dizer assim. era compreender a relação entre vínculo de trabalho e condição docente na rede estadual de educação de Minas Gerais a partir da literatura acadêmica. Então, esse foi o nosso ponto de partida. O que nós fizemos? Nós consultamos aquele banco de dados enorme que o Júlio mostrou, nós lemos todos os títulos, palavras-chave, resumos, tentando identificar quais eram os trabalhos levantados pela pesquisa que trabalhavam a questão do vínculo de trabalho. e eis a nossa surpresa quando nós localizamos naquele banco apenas uma dissertação da PUC-Minas. Aí, a gente ficou surpresa pela quantidade porque a questão do vínculo é central na rede estadual, a gente vai ver em função dos dados que nós vamos apresentar, mas é pouquíssima explorada ainda, inclusive, no campo da educação. E nós conhecíamos outros trabalhos, então, o que nós fizemos? nós aumentamos o escopo, ampliamos o escopo da nossa pesquisa, do nosso trabalho, e a gente consultou o repositório do Promestre, Mestrado Profissional da FAIO FMG, o repositório do Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, o repositório institucional do curso de administração pública da Fundação João Pinheiro. Então, nós fizemos também esse levantamento, e aí a gente chegou a esse corpus documental aqui, uma dissertação do banco apresentado pelo Júlio, sete monografias e um artigo, nós também consultamos o Cielo, sete monografias e um artigo que nós localizamos a partir da ampliação do escopo, sendo que duas dessas monografias tinham também artigos derivados delas, então, nós também pegamos mais esses dois artigos, e tinha três textos, três artigos, que a gente tinha conhecimento prévio deles, mas que não apareceu em nenhum desses movimentos, nós também incluímos na nossa análise. Então, o nosso corpus é de 14 produções, foram 14 produções que nós lemos e analisamos no total. Boa tarde. Dando continuidade ao que a professora Marina falou, a pergunta que nos guiou foi, afinal, o que se sabe sobre a diversidade de vínculos de trabalho existentes na rede estadual de ensino de Minas Gerais? E aí, quando a gente fala em diversidade de vínculos, a gente está pensando no vínculo de contratação do docente, se esse vínculo seria o vínculo efetivo por meio de concurso público ou se seria o vínculo da designação. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do fenômeno da designação. A partir do corpo documental que nós utilizamos, a gente constatou que a maioria dos trabalhos, desde um total de 14, se preocupa em explorar o fenômeno da designação na rede estadual de ensino associada ao desenvolvimento da legislação, ou seja, fazendo um histórico de como que surgiu a designação do ponto de vista jurídico a partir da Constituição Federal de 88. Então, nesse sentido, foi feito um histórico que parte da legislação, vale dizer, Constituição da República, Constituição Mineira, a lei que trata da designação, foi feita uma análise dos resultados de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A gente vai mostrar para vocês que o Supremo Tribunal Federal tem um papel muito preponderante aqui em matéria de designação, já que vários desses assuntos foram levados ao julgamento do STF. E depois, de como que o governo do Estado de Minas Gerais vem reagindo em relação a essas várias decisões judiciais. A gente vai perceber, a partir dessa análise, que o governo de Minas Gerais vem adotando um papel bastante reativo em relação às decisões judiciais. Aqui a gente faz uma linha do tempo a respeito do fenômeno da designação. Então, começando, tomando como marco inicial a Constituição da República de 88. Pois bem, a Constituição Federal de 88, ela estipula como um paradigma o concurso público, como a forma de provimento de cargos públicos, com exceção dos cargos em comissão, e de empregos públicos no serviço público. E ela excetua as situações de contratação temporária por excepcional interesse público. Em 1989, a Constituição mineira, repetindo o que estava escrito na Constituição Federal, fala sobre o paradigma do concurso público e trata da contratação temporária como uma exceção ao concurso público, mas ela é uma contratação temporária por excepcional interesse público, então ela se aplica a situações muito específicas previstas em lei, mas quando a Constituição mineira trata da contratação temporária, ela exclui os professores no artigo 22, parágrafo único, o que faz com que os professores da rede estadual sejam tratados por um instituto específico, que é o Instituto da Designação, que foi previsto na Lei 10.254 de 90. Então, tecnicamente, desde 1990, nós temos designados na rede estadual de educação. Em 2007, a gente tem um outro grande marco, que foi a conhecida Lei Complementar nº 100, que efetivou mais de 100 mil profissionais, e a Marina vai demonstrar mais adiante que o número de professores chega a quase 70 mil docentes, que foram efetivados sem concurso público. Justamente por isso, por terem sido efetivados sem concurso público, essa efetivação foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2014 na ADI 4876, que é a ação de inconstitucionalidade. Na ocasião, o governo do Estado de Minas Gerais interpôs embargos declaratórios, solicitando a modulação dos efeitos da sentença para ganhar um pouco mais de tempo para o cumprimento da decisão, o que aconteceu em 2015. Então, em 2015, todos aqueles que haviam sido efetivados deixaram de sê-lo. Em 2020, a gente tem um outro marco temporal muito importante, que é o julgamento da ação de inconstitucionalidade 5267. Essa ação já havia sido proposta há bastante tempo, questionando o Instituto da Designação em si. Notem que, diferentemente da ADI 4876, que declarou inconstitucional as efetivações, aqui, o que se está impugnando é o Instituto em si, a designação em si teve sua constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal. E ela foi declarada inconstitucional em 2020 nas hipóteses de designação para cargo vago. O que é isso? Quando você tem aquela necessidade de docente, que não é uma necessidade transitória, não é porque a professora saiu de licença maternidade, é porque eu preciso de um professor de história, e aí eu vou lá e designo em vez de fazer concurso público. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional. Não a designação para substituição, mas a designação para cargo vago. O governo do Estado de Minas Gerais, em uma atitude bastante reativa, optou por editar um decreto regulamentando uma lei da década de 70 que tratava do Instituto da Convocação, ou seja, foi dado um novo nome para um instituto muito similar. Isso não passou despercebido pelo Ministério Público, que interpôs a ADPF 915, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, junto ao Supremo Tribunal Federal, que também invalidou a convocação em 2022 e estipulou um prazo de dois anos para a modulação dos efeitos da sentença. Então, a situação que nós temos hoje é que agora, em 2024, o Estado de Minas Gerais vai ter que resolver essa situação no que diz respeito a esse tipo de vínculo precário. Gente, então, esses trabalhos que nós analisamos, esses 14 trabalhos, além de explorar esse histórico, que é o que a Ana Luíza acabou de apresentar para vocês, a gente vê também um esforço dos pesquisadores, das pesquisadoras, para dimensionar o fenômeno da designação. E aí a gente vai ver um trabalho de pesquisa que lança a mão de fontes diferentes de informação, de recortes diferentes temporais, mas que todos chegam a uma única conclusão, que é nós estamos extrapolando todos os limites em termos do volume da designação. Para vocês terem a informação mais recente que a gente tem é de Santos, é um trabalho de 2021 e que cobre um período de 2010 a 2020, mas ela é geograficamente muito limitada, porque só trabalha com o Belo Horizonte. A informação mais recente que a gente tem publicada para todo o Estado de Minas Gerais foi um artigo que eu e a minha outra colega que está de férias, a Ana Paula, publicamos em 2020, que traz um quadro de 2010, 2014, 2018, que tem a ver com esse quadro que eu vou apresentar para vocês agora. Vocês notem, gente, que é sempre o dado de dezembro em cada um desses anos. Por que o dado de dezembro? Porque é o dado chamado de folha cheia, que inclui todos os designados, ainda não foram desligados, antes de eles serem desligados. E aí a gente vê que em 2010 a gente tem um volume de não efetivos de pouco mais de 60%, e eu estou falando de cargos, não de professores. Em 2014, depois que 70%, em torno de 70%, e em 2018, 56,8%, então um pouco mais de 55%, para a gente ver que é um fenômeno muito grande. isso aí é um artigo, um artigo que eu escrevi, publicado em 2018, acho que na Revista Brasileira de Educação, com colegas, inclusive a Ana Paula, mas também um estudante nossa, a Brenda, a gente tentou isolar nesse texto, porque o número já é gritante, igual vocês viram, mas os professores efetivos, eles tendem a sair para ocupar cargos de gestão dentro da escola, direção, por exemplo. Então, nós procuramos medir quando a gente vê só quem está em sala de aula, como é que a situação fica. E a situação fica ainda pior. Vocês lembram que lá em 2014, a gente tinha, vamos voltar para a gente ver o dado, ser um pouco mais de 40% de efetivos, 43,2%. Quando a gente olha... Desculpa, gente. Quando a gente olha só quem está em sala de aula, os cargos em sala de aula, esse percentual cai para 24,5% também em dezembro de 2014. Então, a situação fica ainda mais crítica. Lembrando que o PNE de 2014, então, o Plano Nacional de Educação, ele preconiza 90% de profissionais efetivos no magistério e nas redes. Então, nós estamos muito longe disso. Além disso, além de tentar medir a quantidade ativa de cargos efetivos e não efetivos, a gente também vê um esforço dos trabalhos, e aí eu menciono o trabalho do Lucas Maia, inclusive premiado sobre a Lei 100, especificamente, e o artigo que ele publicou com a Ana Luíza, que está aqui do meu lado, de 2016, que ele trouxe os números. Quem são esses atingidos? O que eu grifei de amarelo, o que nós grifamos de amarelo, são os professores de educação básica, então, o cargo de PEB, que a gente chama. Lá, em 2008, são quase 70 mil os atingidos pela Lei 100. E aí eles vão caindo, porque vão sendo desligados por motivos diversos, e até que há a queda da Lei 100, e aí a gente chega a zero. Outro esforço que aparece nos trabalhos, e aqui eu menciono o trabalho do Leandro Soares, o que ele fez? Logo que o Supremo Tribunal Federal disse que o Estado tinha dois anos para resolver a situação e não designar professores para cargo vago, ele foi medir quantos eram os cargos vagos, qual era o tamanho do problema do governo do Estado. E ele chegou à conclusão, e vocês verem que é um número quase constante, porque ele mede 2016, 2017 e 2018. E a gente tem menos de 10% desses cargos que são designados em cargos de substituição. Então, em cargo vago, seriam mais ou menos 90%, que é o prazo que o governo tem até agosto para poder resolver o volume. Para além de medir, historiar o fenômeno, medir o fenômeno, há um conjunto de trabalhos menor, são só quatro, que tentam explicar esse fenômeno. Por quê? Por que seria assim? Inclusive porque é uma jabuticaba mineira. A justificativa econômica aparece, todos esses quatro trabalhos apontam de alguma forma isso, mas dois só apontam essa justificativa, e outros dois vão além, e eles falam também de uma justificativa gerencial e outra sociológica. A justificativa econômica, que é a mais óbvia, que acho que viria na cabeça das pessoas aqui, é porque é muito menos aneroso para o Estado ter uma massa de professores designados do que investir em um corpo docente efetivo. Aí eu tenho dois trabalhos, um da Camila Oliveira, publicado com outros autores, que, média em média, o salário do designado era, em 2017, cerca de um pouco mais de mil reais a menos, em média. Outro trabalho da Ana, publicado com outros autores, de 2020, fala que ele é inferior a remuneração dos designados em torno de 30% por 5% em média inferior. E isso fica mais gritante quando a gente vê esse quadro, esse gráfico, que é o valor empenhado para pagar designados efetivos. A linha de cima, a linha escura, é a dos efetivos. A gente vê que é uma linha mais ou menos constante. E a linha de baixo é a dos designados. A gente vê que ela oscila muito, sendo que, em dezembro, quando as pessoas são desligadas, em janeiro, ela cai drasticamente. Então, é um gasto que não é constante, que oscila. E, se a gente for pensar o número de cargos designados que a gente viu que o Estado tem em relação aos cargos efetivos, a diferença é gritante, porque o Estado gasta muito mais com os cargos efetivos, apesar do número ser percentualmente menor. Além dessa hipótese econômica, aparecem duas outras hipóteses, uma gerencial e uma sociológica. A hipótese gerencial, no início, lá atrás, tem um dos artigos que eu assino também, a gente talvez desse menos crédito para ela do que a gente deveria. Hoje, eu acho que eu daria um peso maior. Que é a mídia, como é um estatuto que vem lá dos anos 90, é como se cada decisão de gestão que fosse sendo tomada reforçasse esse estatuto e tornasse mais difícil o problema de ser resolvido. Então, a lógica dessa hipótese é essa. É algum fenômeno que também se explicaria por isso. E, quanto mais ele perdura, a tendência é a reforçar que ele continue perdurando. E a outra hipótese, que é a sociológica, que questiona se não tem a ver com o público da escola pública, o público da escola, quem é o corpo dissente. E a pergunta que se faz é se fosse um outro público, será que seria diferente? Será que não estaríamos diante de um descaso em relação a essa precariedade que a gente vê nos cargos? Não seria também um sintoma de um descaso com a escola pública? É isso que aparece nos trabalhos. Dando prosseguimento a esse debate, a gente analisou também quais são os impactos do fenômeno da designação. Então, para além da justificativa da designação, quais são os impactos que ela causa? E aí, do corpo documental analisado, metade dos trabalhos, ou seja, 7 de 14, preocupa-se com o impacto do fenômeno da designação sobre os docentes e sobre a qualidade da educação. Então, começando sobre o impacto sobre os docentes, a gente tem esse estudo que trata a respeito da questão salarial. De fato, um docente designado recebe, em média, 34,57% menos do que um docente efetivo. Mas a questão não é só salarial, ela é uma questão que diz respeito também à carreira. Porque a gente só fala em carreira para docente efetivo. Só existe carreira para quem tem cargo efetivo. Quem é designado não tem carreira. E, com isso, não faz jus a uma série de direitos, de benefícios, de licenças que dizem respeito à possibilidade de você melhorar a sua titulação, de aprimorar seus estudos. Então, do levantamento que nós fizemos, de 33 direitos que são assegurados a um servidor efetivo, a um professor efetivo, um docente designado só faz jus a 10. E a gente chama atenção também para alguns direitos que são mais gritantes, como, por exemplo, gratificação por você ter uma maior titulação, uma pós-graduação, afastamento para estudos. Isso tudo demonstra que a designação consegue ser um instituto ainda mais precário do que a contratação temporária. Porque a contratação temporária, ela, pelo menos, tem uma legislação que a regulamenta, ela tem ali quais são os direitos que se asseguram ao contratado temporariamente, ela tem um lapso temporal para essa contratação, um período de duração e um número máximo de prorrogações. Ao passo que a designação, ela está prevista em uma miscelânea de legislação, há muita obscuridade a respeito de quais são os direitos do professor designado e não há uma previsibilidade temporal. Um professor designado que está dando aula hoje, ele pode ser retirado de sala porque chegou um professor efetivo. Então, você não tem previsibilidade temporal nenhuma. Mas, para além do impacto no docente, no que diz respeito à carreira e salário, tem também um estudo do Ralf, meu e da Marina a respeito do adoecimento docente. Esse estudo, que foi publicado na Educação em Revista, ele parte da hipótese, ele parte da pergunta a respeito de se o adoecimento entre docentes efetivos seria diferente do adoecimento entre docentes designados. E o que a gente percebeu nesse estudo, a partir de dados que foram coletados da Central de Perícias Médicas do Estado de Minas Gerais, é que os professores efetivos usufruem mais de licenças para tratamento de saúde, como vocês podem ver ali nos dados, eles usufruem mais de licenças para tratamento de saúde do que os designados, mas os afastamentos para licença para tratamento de saúde dos designados são significativamente mais duradouros, o que aponta para o fato que muitas vezes o professor designado trabalha doente e evita tirar a licença para tratamento de saúde porque ele teme sobre a continuidade do vínculo de contratação. Temos também estudos, o estudo do Soares, a respeito do impacto da designação sobre os discentes, sobre a qualidade educacional. Ele partiu de dados de taxa de aprovação, PROEB, SAEB e IDEB. E o que é muito interessante é que o resultado que ele encontra nessa pesquisa sobre o impacto da designação nos discentes é muito aderente à decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele percebe que aquelas designações que constituem substituições temporárias de docentes que adoecem ou que saem de licença-maternidade, essas designações curtas não têm grande impacto sobre os resultados educacionais, mas as designações longas que podemos atrelar ao cargo vago, essas, sim, têm impactos grandes sobre o resultado educacional. E aí, a título de considerações finais, que a gente já está realmente no nosso tempo, a gente percebeu a total ausência de estudos que tratem dos motivos pelos quais a Constituição mineira vedou a contratação temporária para professores, deixando isso a cargo da lei que tratou da designação. Fizemos ampla pesquisa e não encontramos nenhum estudo que retome esses anais da Constituinte mineira para explicar isso. E fica muito nítida a atratividade do uso da designação. Marina já mencionou, tem a hipótese gerencial, a hipótese econômica, a hipótese sociológica, mas fica muito claro que a designação é um instituto que foi utilizado ao longo das décadas, seja pela flexibilidade que ele assegura e, especialmente, pelo fato dele ser uma importante estratégia para que o governo possa se eximir de um planejamento da força de trabalho mais cuidadoso. Então, o governo não tem que se preocupar tanto em quantos professores vão se aposentar, em quantos professores vão pedir exoneração, em quantos professores vão vir a falecer, porque, toda vez que ele precisar de um professor, ele tem aquela carta na manga que é a designação. Então, nitidamente, há um cenário econômico, eles recebem menos, são mais baratos, mas há também um viés gerencial muito forte e que facilita muito a atuação da administração pública. Tudo isso mostra para a gente que o caminho, do ponto de vista constitucional, seria o concurso público. Isso é muito nítido. Mas nem sempre essa é uma solução viável, especialmente porque nós temos os dificultadores impostos pela lei de responsabilidade fiscal, que hoje só permitiriam um concurso público para situações de reposição de mão de obra por aposentadoria, exoneração e etc. Então, isso mostra, descortina-se aí uma necessidade preemente de reorganização do trabalho dos efetivos, de busca por outras soluções. A gente imagina que a reorganização dos trabalhos dos efetivos, um mapeamento cuidadoso de qual é a carga horária que vem sendo desempenhada por esses professores e também pelos designados, a ampliação da jornada de trabalho com a consequente ampliação proporcional da remuneração, talvez seja uma solução possível. Queria agradecer o convite, a oportunidade de ter voz num evento tão importante, agradecer a minha amiga aqui, a Marina, pela possibilidade de participar e agradecer a todos. Obrigada, Marina e Ana Luíza. Vou passar a palavra agora para Nayara Macedo e Alvanise Valente. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande alegria a gente estar nesse espaço, eu nunca pisei nesse espaço antes, então estou muito feliz de poder estar aqui conversando sobre algo que está circunscrito ao nosso cotidiano, que é o trabalho docente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a mesa, a professora Macaé Varisto, que já conheço por meio da professora Lucila Santos, lá da UFMG, já há alguns anos. A professora Beatriz não se encontra aqui, mas gostaria de registrar a importância da professora Beatriz, que são professoras, na verdade, professora Beatriz e Macaé, nas emendas parlamentares que subsidiam o investimento no trabalho docente. Nós temos hoje uma rede de pesquisa mineira, e essa rede de pesquisa tem sido desenvolvida a partir do apoio das emendas parlamentares. E a professora Beatriz, a deputada, tem sido uma referência importantíssima. Então, nós temos uma rede mineira de pesquisa em educação que envolve as universidades, a UFV, a Universidade do Vale de Equitinhonha, a UENG, a Unimontes, a UFOP, e tudo isso desenvolvendo um trabalho articulado com a educação básica, com professores da educação básica, por meio desse recurso. Então, que outros apoiem esses recursos que possam subsidiar nessa interlocução universidade-escolas, que mais professores possam estar aqui. Então, o convite feito pelo professor Júlio, que eu cumprimento aqui, coordenador dessa grande pesquisa, foi um esforço e um desafio imenso. Nós estávamos juntos, a professora Lucila esteve aí com a gente, e a gente sabe da contribuição da professora Lucila nesse mapeamento, nessa organização do trabalho. Então, a gente se sente muito grato em poder participar desse momento. Nós, também, como os outros, fizemos um texto, organizamos uma produção. Não vou dizer que é o meu lugar de discussão teórica na maior parte do tempo, mas é uma categoria teórica importantíssima para a gente discutir trabalho docente. Então, eu e a professora Nayara Jardim, ficamos de discutir a questão da carreira e remuneração como elemento da condição docente de professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Então, eu sou a Alvanise Ferenc, da UFV, está aqui comigo a professora Nayara Jardim, também da UFV, e a professora Bárbara Lima Giardini, que não pôde estar aqui, mas que também é da UFV. Então, nós ficamos com parte desse trabalho. O trabalho era mais amplo, mas, por várias questões, nós ficamos apenas com recorte. Então, esse é um artigo que compõe o estudo coletivo do grupo PRODOC, e cujo propósito, já foi falado pelos que me antecederam, foi analisar uma década de produção acadêmica sobre condição docente de professores da Rede Estadual de Minas Gerais. Então, o objetivo foi fazer uma pesquisa panorâmica das pesquisas sobre carreira e remuneração dos professores da Rede Estadual Mineira, a partir da análise de dissertações e teses de programas de pós-graduação no Brasil no período de 2008 a 2018. Então, esse tipo de trabalho, que é o Estado do Conhecimento, é uma perspectiva de inventariar uma produção com todos os limites que esse tipo de trabalho oferece. obviamente que é um trabalho que nos instiga a pensar questões mais amplas. Então, ainda que nós, nesse contexto, nós fizemos as leituras das dissertações, mas, normalmente, esses estudos, eles partem de resumos, de palavras-chave, mas não adentram efetivamente. Nós procuramos fazer a leitura de todas essas dissertações e explorar elementos que diziam, que traziam um retrato da questão da carreira e remuneração docente no Estado de Minas Gerais. Fazendo apenas uma parte, nós tivemos o prazer de conhecer a representante do Sindhute, a Denise, assim como o Paulo e a Silvia, mas foi muito interessante um diálogo curtinho com a Denise que a gente viu o quanto que o Sindhute pode fazer um balanço do ponto de vista concreto do que acontece cotidianamente com os professores em relação ao nosso trabalho. Nós pensamos, a Denise seria uma interlocutora muito interessante para essa discussão, porque ela está ali no cotidiano escolar, na relação com os professores. Então, esse estudo, ele tem um marco temporal e a Denise está no percurso. Então, a gente tem um recorte temporal. Bem, então, coerente com essa proposta do PRODOC, nós fizemos a análise dessa leitura, considerando essa chave para o registro de informações relativas ao cenário, local de desenvolvimento, dos participantes, as questões temáticas sobre o que estava afeita a condição docente, as metodologias, instrumentos de pesquisa, de coleta de dados, a literatura que foi mobilizada nessas teses e dissertações, afeitas, nesse caso, a carreira e remuneração docente. Obviamente, que existe um grande conjunto de autores que vão discutir sobre a questão de carreira e remuneração docente. Aqui, fazendo menção a duas grandes autoras que são autoras, já que tem um trânsito histórico na produção sobre a formação de professores, mas que também discutem sobre carreira docente, a Bernadette Gatti e a Elba Barreto, em 2009, elas vão afirmar que é muito importante a gente discutir sobre carreira e salário docente. Ninguém tem dúvida disso, porque são categorias que compõem a questão das condições profissionais dos professores. E aí, essa importância se com isso destaca a importância desse tipo de trabalho desenvolvido pelo PRODOC, em que se evidencia a necessidade de melhor compreender o conceito, como já foi referido anteriormente, de condição docente. A parcela de pesquisas que utiliza o conceito de seus trabalhos é pequena. Já foi apresentado, já tivemos aí o quantitativo de pesquisas que trabalham com essa categoria e também a dificuldade da gente ter pesquisas que estejam, que acompanhem efetivamente o aqui e o agora. A pesquisa, ela tem um tempo. A gente sabe, todos nós aqui desenvolvemos pesquisa, quando o resultado da pesquisa chega, é socializado, é compartilhado, a realidade já está em movimento. Então, a pesquisa, às vezes, pode estar em um atraso histórico, tem haver um certo defasagem ali, que é isso que a gente conversou com a representante, a Denise, representante Sintiúti. Mas, claro que isso é muito importante, é um balanço das pesquisas, isso não desqualifica as produções já feitas, mas a importância da gente ter esse panorama mais atualizado. Então, essas produções, elas podem nos dar, apresentar com mais clareza e consistência a definição desse tema. Então, considerando a categoria que nós ficamos responsáveis, que é carreira e remuneração docente, primeiro, eu vou só trazer alguns elementos aqui, depois a gente parte para aquilo que está no slide. A carreira é uma dimensão importante da formação de professores e do trabalho docente, é uma categoria imprescindível quando se discute a condição docente. Então, podemos conceituar outros autores, mas podemos considerar a carreira docente a partir da definição de Boulma, que está no dicionário que já foi citado aqui no verbete, produzido pelo gestrado, já se falou também da grande contribuição desse grupo para a produção sobre o trabalho docente, eles têm um volume de produção, de discussão sobre condições de trabalho docente, sobre intensificação, precalização, flexibilização do trabalho docente, é muito vasto. Hoje, nós temos, quando a Marina fala ali, a gente alia outra categoria como a plataformização, a uberização, que são categorias muito presentes quando a gente vai discutir trabalho docente. Ela não disse esses termos, mas estão presentes na produção sobre o trabalho docente. Essa questão da flexibilização do trabalho é uma flexibilização tão ampla que ela flexibiliza o seu direito, os direitos trabalhistas, eles são flexibilizados para ter esse tipo de trabalhador. Então, em relação à carreira, o Boulma vai dizer que consiste no mecanismo de estímulo ao exercício do magistério e à evolução acadêmica-científica. Parece uma contraposição, porque a carreira, ela estimula que a pessoa continue e que ela possa investir ao mesmo tempo que profissionais que nós temos, esses que não têm carreira. Pressupõe indivíduos preparados para o exercício da profissão, o professor Emílio Fanfani falou muito sobre essa questão do exercício, desses indivíduos que são preparados para essa profissão, que têm condições, têm formação, formação básica. O professor chamou a atenção sobre a formação básica. A gente sabe que, muitas vezes, a formação continuada vem como forma de tapar aquelas fragilidades da formação inicial. Então, a gente sabe da importância de uma formação inicial sólida e também de uma formação continuada que vai ao encontro dessas demandas, desses limites de uma formação ou de que, porque a própria realidade é muito dinâmica, ela vai exigir um profissional atento ao seu tempo histórico. Então, um profissional que tem uma carreira, que tem um investimento, ele pode estar mais observando esses elementos. Então, pressupõe indivíduos portadores de título compatível com as necessidades do nível de ensino que o trabalho docente se destina, a gente parece estar falando daqui de alguma coisa muito contraposta ao que já foi apresentado, porque a gente viu a realidade que foi apresentada que são profissionais que não têm a formação, atuem em lugares e campos de trabalho que não são aqueles de formação básica. Vincula-se a formação e as condições de trabalho, podendo assumir a avaliação de desempenho por mérito sem ser submetido a critérios classificatórios de competitividade. Constitui a coluna dorsal do processo educativo, exercendo grande influência no nível de aprendizagem dos alunos de diferentes níveis e modalidades de educação. Ou seja, como é importante uma carreira para esse investimento. Eu cheguei ao final, aspas, da minha carreira docente, sou professora titular, e eu vi o quanto foi importante eu ter a segurança de eu investir, investir na minha carreira para chegar ao nível de professor titular. Esses professores, onde eles vão chegar do ponto de vista da carreira, do desenvolvimento? e o quanto esse lugar me propiciou, por ser professora de universidade pública, eu tive espaços para sair, para me capacitar, o quanto esse lugar me permitiu investimento na carreira. Então, quando eu chego no final da carreira, não é uma ação individual, é um lugar coletivo que eu ocupo que me permite investimento na carreira. E essas pessoas, elas têm condições de investir na carreira? A gente sabe que não. Eles estão hoje em um lugar, amanhã em outro. Então, na legislação brasileira e na lei de diretriz e base da educação e o Plano Nacional da Educação, dispõe sobre a carreira. Então, nós temos legislação que diz sobre a carreira dos profissionais da educação básica. O artigo 67 da LDB afirma que os sistemas de ensino deverão assegurar planos de carreira do magistério público que contemple ingresso por concurso público, formação continuada com licença remunerada, piso salarial, progressão com base em titulação e habilitação e na avaliação de desempenho. Tempo reservado para estudos, planejamento e avaliação computado na carga horária de trabalho, condições adequadas de trabalho. Isso está na nossa legislação, que falta passar para a prática. Uma distância fenomenal. Nós estamos em pontos opostos. Se a terra fosse plana, um estava no ar e outro no perna. Mas não é plana, então não dá. A meta 18 do PNE visa assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da educação, sendo que para os profissionais da educação básica pública, o piso deve ser tomado como referência. Então, Fanfani, na análise comparada das condições docentes na Argentina, Brasil, Peru e Uruguai, apontou que a carreira não possibilita uma estrutura que valorize o trabalho em sala de aula, de modo que, para possuir melhores oportunidades de avanço na carreira, o professor deve buscar outras atividades educacionais para além do espaço da sala de aula. Então, o que a gente vê nesse movimento da carreira? Não há uma valorização de quem está cotidianamente na sala de aula. Nós, da universidade, temos uma estrutura, uma carreira muito diferenciada. Desejaríamos que os outros professores da educação básica estivessem nesse lugar de carreira, como estão, por exemplo, alguns professores da educação básica das escolas de ensino médico estão situadas na rede federal, que são professores que têm uma formação e que têm uma carreira. Há já visto, por exemplo, o desempenho dos alunos do nosso colégio universitário de Viçosa. A gente pode discutir quem são os alunos também, isso é outra questão, mas, de qualquer forma, nós temos professores que trabalham no ensino médico com carreira e temos resultados no país bastante significativos. Então, outra categoria que nós exploramos foi a remuneração docente. Então, um dos autores que nós nos apoiamos, Camargo, esclarece sobre a necessidade de melhor definir e conceituar os termos salário, vencimento e remuneração que têm sido utilizadas de forma polissêmica e imprecisa quando se refere ao docente. Novamente, retornando ao verbete que trata do trabalho, profissão, condição docente, a remuneração é explicada como a soma dos benefícios financeiros, dentre eles o salário ou vencimento, acordada por um contrato assinado entre empregado e empregador, tendo como base uma jornada de trabalho definida em horas-aula. O salário, isso é uma coisa complexa também, o salário ou vencimento são, assim, uma parte da remuneração. No caso do magistério público, a remuneração é composta pelos vencimentos do cargo acrescido de vantagens permanentes estabelecidas em lei. Em outras palavras, o vencimento básico mais as vantagens temporais, as gratificações e auxílio-transporte. Enfim, há muito mais para a gente discutir sobre carreira e remuneração, mas nós vamos passar à estrutura da apresentação da pesquisa. Então, o nosso grupo, eu e Nayara e Bárbara Giardini, analisamos dissertações que tratavam dessas duas categorias. Nós trabalhamos com duas dissertações afeitas à carreira docente. Todas as duas dissertações foram defendidas na Universidade Federal de Uberlândia, uma pela Lúcia Helena Pereira Franco Brito, em 2008, e outra pela Rosane Mendes Maciel, em 2012, na linha política e gestão educacional. E aí a gente fica pensando nesse tempo histórico, de 2002, 2008, a hoje, quase o tempo que a gente está, de 2008 até hoje, 2024. Então, são distâncias muito grandes, são percursos muito grandes. Pode passar. Boa tarde a todos vocês. Como a Alvanise já disse, meu nome é Nayara Jardim, somos colegas, parceiras lá na UFV. Cumprimento a todos da mesa também, deputada Macaé, professor Júlio. Vou ser um pouco mais breve aqui pelo nosso tempo curto. O Júlio já comentou no início da apresentação dele sobre o estudo do tipo Estado do Conhecimento. E, nesse caso aqui, dos 158 trabalhos que ele disse que, após o refinamento, foi o nosso corpus de estudo, apenas um trabalho, gente, um trabalho, ele teve como foco a remuneração docente. é um tema de extrema importância, como a Alvanise disse, hoje nós tivemos o privilégio de conhecer a coordenadora-geral do SINDIUT, conversarmos um pouco sobre esse assunto, e apenas, nesse estudo, com 158 trabalhos, há apenas um estudo sobre remuneração. Esse estudo é do Cleiton Coelho, ele é intitulado Efeitos da Implementação do Piso Salarial Profissional Nacional na Carreira dos Docentes da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, Subsídio e Sistema Unificado de Remuneração, que foi o foco do estudo do Cleiton. Foi um trabalho, uma dissertação de mestrado defendida em 2016, no programa de pós-graduação da UFMG. Nós focamos também na pesquisa sobre quais as metodologias, os instrumentos de coleta de dados mais utilizados. Foi o nosso olhar por se tratar de um estudo do estado do conhecimento. Então, nós percebemos que a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, entrevistas semi-estruturadas, análise de conteúdo foram basicamente os instrumentos, as metodologias utilizadas nessas pesquisas. Aqui, nós nos organizamos no nosso trabalho. A professora Bárbara, que não está aqui, que também participou, nós fizemos uma organização de trabalho de leitura na íntegra dessas dissertações. A Maciel, que a Uvanise ficou responsável por destrinchar onde foi realizada essa pesquisa, em Patos de Minas, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação da Cidade de Patos de Minas, por meio das entrevistas com três membros da diretoria do sindicato. E essas entrevistas aconteceram no segundo semestre de 2011. O trabalho do Clayton Coelho, ele foi realizado aqui em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com deputados e também com professores de duas escolas de Belo Horizonte. Ao total, seis professores participaram da pesquisa dele. Também uma ex-secretária do governo e a direção sindical. Vou repassar para a Uvanise, nós fizemos um combinado aqui de irmos alternando a nossa fala. Vamos tentar dentro do nosso tempo aqui, Uvanise, dois minutinhos. A dissertação de Brito analisou as configurações que o trabalho docente vinha assumido na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais no período de 2003 a 2008, no contexto político empreendido pelo governo Aécio Neves, a reforma do aparato institucional do Estado, denominada Choque de Gestão. Então, esse é o contexto. E o outro trabalho, esse trabalho, ele apresenta a discussão, então, vai trabalhar com um contexto mais amplo, discutindo a questão da globalização, mundialização. Então, todos esses elementos que analisam a questão do trabalho docente e mostrando em que contexto se insere o trabalho dos professores. A gente tem visto essa flexibilização do trabalho docente e o quanto ela está inserida em uma lógica que é muito maior. Os aportes teóricos usados nessa dissertação foram o materialismo dialético e os autores mais citados são João Bernardo, Ricardo Antunes, Karl Marx, Antônio Gramsci, Pablo Gentili, Maria Augusto, Fabrício Oliveira, Flávio Riane, Rodaric e Reginaldo Moraes. E a outra dissertação, essas dissertações conversam entre elas, elas estão falando muito desse movimento de reestruturação positiva, então, o trabalho da Maciel discute a reestruturação produtiva na esfera educacional e seus impactos no trabalho docente. Obviamente que a gente não pode considerar a escola, a universidade, como instituições deslocadas do seu tempo e contexto histórico. então, toda essa mudança no contexto produtivo, ela tem, claro, obviamente, impacto sobre o trabalho docente da rede pública de Minas Gerais. E, nesse caso, nos anos 90, quando se intensificou as reformas educacionais. Então, a gente vê que a escola, ela está dentro desse contexto muito mais amplo e a concepção de sociedade, ela se impõe também a uma concepção de escola, de educação. Então, tudo isso vai configurar o modelo de educação, o modelo de escola. Então, a autora discute os processos de proletarização, são categorias teóricas, eu tive o prazer de discutir essas categorias teóricas a partir de indicações da professora Luciola Santos. Gente, eu fui orientada pela Luciola na iniciação científica, então, vocês não assustam se eu sempre referia a Luciola, ela é mesmo a minha referência. Foi minha professora de iniciação científica, me orientou no pós-doc. Então, realmente, eu aprendi muito com a Luciola, então, vocês desculpem se eu me referi muito a Luciola. Vou referir, sim. Então, discute os processos de proletarização e precarização do trabalho docente no que se refere à intensificação do trabalho, às condições de trabalho e o controle sobre o processo de trabalho. Os autores mais utilizados foram Ricardo Antunes, Karl Marx, Braverman, François Chenet e João Bernardo. Então, foram esses. Na dissertação do Cleiton Coelho, ele vai discutir, como vocês viram, sobre o piso salarial. Ele vai falar sobre as alterações que ocorreram no plano de carreira e remuneração desses profissionais da educação básica da rede estadual de Minas Gerais a partir de 2008, quando da promulgação da lei que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Ele vai discutir as alterações que ocorreram a partir do projeto de lei estadual que instituiu o subsídio como forma de pagamento aos servidores da educação e projeto de lei que originou o sistema unificado de remuneração. A dissertação dele mobilizou uma discussão sobre carreira, salário, remuneração, ancorou em alguns autores que eu deixo aqui no slide para vocês, não vou citar todos pelo nosso tempo corrido, os principais achados e conclusões. A instituição de planos de carreira baseados na meritocracia e nos princípios gerenciais de eficácia, na responsabilização docente, a legitimação do trabalho precário dado pela lei complementar nº 100, realização de esforços do governo Aécio Neves com vistas a atribuir novas dimensões ao trabalho docente por meio do movimento da contradição, profissionalização, precarização. Um dos trabalhos analisados por Alvaniz. Eu começo a acelerar com o tempo, vocês perceberam na fala, mas depois a gente pode discutir um pouco mais. Também alguns dos principais achados. Os resultados revelam que no contexto do neoliberalismo, o trabalho docente é marcado pelo quê? Pela precarização, a intensificação, o empobrecimento, a instabilidade, bem como deterioração, enrolei aqui, social e desvalorização profissional. Observou-se medidas relativas ao aumento dos contratos temporários, aqui a Marina, Ana Luíza, já explicitou bem para a gente, o arrocho salarial, desrespeito a um piso salarial nacional, inadequação ou mesmo ausência, em alguns casos, de planos de cargos e salários, perda de garantias trabalhistas e previdenciárias, dentre outras. no trabalho do Cleiton Coelho, a principal conclusão que ele aponta é que o governo do Estado de Minas Gerais, ao implementar o piso salarial nacional sobre a forma de subsídio, promoveu mudanças expressivas na estrutura da carreira docente, com a redução nos níveis de promoção e progressão, o fim da possibilidade de adquirir gratificações, benefícios, vantagens, decorrentes do tempo de serviço na carreira, além do reposicionamento dos servidores mais antigos para o início da carreira, gerando o quê? Descontentamento, perda salarial e de garantias anteriormente constituídas. Os professores realmente demonstraram total insatisfação. O panorama das pesquisas revela que a construção do trabalho docente se insere em um cenário de deterioração social e desvalorização profissional, como eu disse aqui. E, conversando com a Denise hoje, do sindicato, como ela disse, o que era para ser o piso, acaba que virou o teto, a realidade que a gente tem visto. A condição docente tem sido afetada por questões objetivas relacionadas ao trabalho docente, face ao contexto das reformas do Estado, à reestruturação do capitalismo e às consequentes reformas educacionais com efeitos perversos para o estar na docência, a precarização, a intensificação, controle, responsabilização, entre outros, e para o ser docente, afetando as dimensões de subjetividade do professor e da professora, desmotivação, descontentamento, insatisfação, adoecimento, falta de esperança, dentre outros sentimentos. E nós ressaltamos, por fim, o pequeno número de pesquisas sobre carreira docente, apenas dois trabalhos, duas dissertações e um trabalho sobre remuneração docente. Então, nós destacamos a necessidade de investimento nessas temáticas de modo a possibilitar reflexões e melhor compreensão das condições profissionais de trabalho dos professores, das professoras da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Vou passar a palavra para a professora Maria Rita Salles Oliveira, professora da UFMG, do CFET Minas Gerais, pesquisadora do PRODOC, o tema é Tecnologias e Educação. Obrigada, Macaé. Estão ouvindo, Olá, eu cumprimento a mesa, as pessoas da equipe técnica que estão aqui nos ajudando na condução dos nossos trabalhos e a todas as pessoas que estão aqui presentes, professoras, professores, sujeitos escolares, pesquisadoras, pesquisadores, enfim, todos nós que estamos neste trabalho na educação. bem, embora já tenham sido feitos agradecimentos e menções elogiosas à parceria realizada aqui pela Assembleia Legislativa com o nosso grupo PRODOC, eu também gostaria de agradecer e parabenizar esta realização deste evento e a todas as pessoas que estão envolvidas na materialização desse nosso quase que sonho, gente, de realizarmos a apresentação geral da nossa pesquisa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, eu agradeço, particularmente, à presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a Beatriz e a vice-presidenta a Macaé Evaristo. Bem, é uma honra para mim estar aqui para dividir com vocês parte da nossa pesquisa, essa pesquisa grande que já foi aqui mencionada, e a nossa parte, ela se refere às questões da condição docente no tratamento do tema ou do campo tecnologia e educação. E nós analisamos sete dissertações, só um pouquinho, no universo de mais de 150 teses e dissertações, mas nós encontramos apenas sete que, no período mencionado pelo Julinho, apenas sete tratavam da questão tecnologia e educação. Bem, eu vou apresentar a nossa parte eu acho que eu falei, não é, gente? As pessoas que estão aqui comigo, que estiveram comigo neste trabalho, são as colegas Darsone Caligiorne e Dina Mara Pinheiro Dantas. A Darsone é professora da Rede Municipal de Sabará e a Dina é doutoranda da Universidade Federal do Ceará. Estiveram conosco aqui na discussão do tema tecnologia e educação. Bem, eu vou apresentar, gente, alguns dados conceituais e históricos sobre o tema que nos cabe. E depois eu vou apresentar os resultados propriamente ditos da nossa pesquisa. Em relação a questões conceituais e históricas. Vamos ver se eu... Isto. Eu fiz um esquema bem singelo, para a gente acompanhar a lógica do conteúdo que eu vou apresentar. Bem, eu quero retomar as propriedades da docência, tal como mencionadas pelo Julinho. A primeira propriedade central da docência é exatamente a interação entre professores, professoras, alunas e alunos no trabalho de ensinar e aprender. Que, como diz o Fanfani, ao fazer aquela lista das características da condição docente, envolve uma relação muito intensa entre sujeitos escolares. Bem, as outras duas características, também já abordadas aqui pelo Julinho, e que eu vou mencionar, elas têm a ver também com características da condição docente mencionadas pelo Fanfani. Duas delas. Uma, duas delas relacionadas àquela pergunta que a gente faz. Nós somos professoras, professores, profissionais da educação ou professoras, professores, trabalhadores da educação. Então, no primeiro caso, nós temos uma característica que se refere ao tratamento na docência, o tratamento diferenciado dos conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais em diferentes áreas do saber. Aqui nós temos presentes, aqui, pessoas de diferentes áreas. Temos professores das áreas consideradas mais áreas duras, física, química, biologia, ciências sociais, ciências humanas, artes, educação física, português, matemática, etc. Bem, e a segunda grande característica ou propriedade da condição docente relacionada àquela categoria central, que é a interação entre sujeitos escolares, considerados sujeitos sócio-históricos, diga-se de passagem, essa outra característica se refere ao trabalho propriamente dito, de nós, professoras e professores, num dado contexto socioeconômico e cultural, que, no caso da sociedade brasileira, eu prefiro dizer formação social brasileira, é uma formação dominante, predominantemente capitalista, e que, no contexto atual, como eu mencionei hoje cedo, é um contexto que vem sendo denominado por alguns de capitalismo digital. e tem a ver com o nosso tema, que é tecnologia e educação. Bem, isso posto, eu queria mencionar alguns momentos históricos na construção do campo da tecnologia e educação. Eu não sei se vocês sabem, isso foi já há algum tempo, foi na década de 1980, quando ocorreu o primeiro projeto governamental de informática na educação, que foi conduzido por cinco centros pilotos brasileiros em cinco universidades, a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, o UFPE, o Unicamp, o URGS e o UFRJ. E eu participei deste projeto. E, no caso da UFMG, nós temos a alegria de lembrar que, ao contrário, eu não sei se eu diria ao contrário, mas, em diferença dos outros centros pilotos, o centro piloto da UFMG primava pela, não apenas discussão do uso do computador na educação, da informática na educação e da própria avaliação desse uso, mas, sobretudo, por uma discussão crítico-política da informática na educação. bem, um outro momento histórico que está colocado ali, gente, vejam lá, foi na década de 90, quando a Amped, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, sob a presidência do Alceu Ferraro e também contando com um dos vice-presidentes que está aqui conosco hoje, que é o Miguel, a Amped desenvolveu um projeto, lembra, Miguel, chamado Avaliação e Perspectivas na Área da Educação, envolvendo o período de 82 a 91. Eu estava nesse projeto e o projeto geral, ele foi coordenado pelo professor Jamil Cury. Bem, embora, deixa eu ver aqui para eu não me perder, embora o projeto, ele não tivesse como objetivo discutir a condição docente, ele incluiu, e particularmente a questão da tecnologia e educação, o objetivo não era este, mas ele incluiu, no meu modo de entender, sabiamente o tema que à época foi chamado de educação e informática. E aí, gente, uma coisa superinteressante. É bom lembrar que aqueles centros-piloto aos quais eu me referi da década de 1980, eles promoveram um conjunto de cursos sobre, de cursos para professoras, professores, diretores de escola, coordenadores, sobre informática na educação. partindo do pressuposto de uma fragilidade da condição docente, uma primeira característica, então, já naquela época, fragilidade da condição docente a respeito do domínio de conhecimento sobre informática em geral. E o interessante é que a Amped, com o seu projeto, reitera essa fragilidade. E, assim, o relatório do estudo termina sugerindo a importância da formação de professoras e professores para, vejam bem, nas palavras do nosso relatório, viu, Miguel? Lembrando aí. A exploração crítica da denominada nova era tecnológica a serviço de uma sociedade mais justa e democrática. Bem, nas décadas seguintes, vamos passar aqui um pouquinho. Nas décadas seguintes, nas discussões em torno do campo, registram-se características do novo modo de desenvolvimento. Nele, a fonte de produtividade encontra-se na geração de conhecimentos, no processamento e divulgação da informação tomada como matéria-prima, discute-se ainda a expansão rápida das novas tecnologias, agora no seu caráter digital. E aí não se fala mais em TETICS, fala-se em TEDICS, Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação, inseridas em plataformas digitais permeadas pela cibercultura. É importante, gente, a gente notar como que o discurso na educação e nas diferentes áreas de conhecimento varia em função do contexto socioeconômico-político. Aliás, tem um artigo da Maria Ceavata e do Galdêncio Frigoto que mostra muito bem a questão do discurso e da dominação de vários aspectos na área da educação pelo discurso. Eu gostaria de lembrar que, na década de 80, os termos mais usados na área eram informática, computadores e filosofia logo, baseado nos estudos de Papert, fundamentados no construtivismo piagetiano. Vale lembrar que a psicologia dominava a área da informática na educação na década de 80. E, na década de 90 e nas décadas posteriores, começa-se a falar, particularmente, no momento atual, em tecnologias digitais. Bem, no âmbito das políticas públicas, registra-se um conjunto de projetos, programas governamentais relacionados ao que agora poderia se denominar políticas de inclusão digital. Entre eles, foram bem definidos, no âmbito federal, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o Proinfo. Quem está na escola já deve, nós estamos, já devem ter ouvido falar neste programa. E o programa Um Computador por Aluno, o PRO-UCA. E, no Estado de Minas Gerais, Macaé, o programa Escolas em Rede. Bem, nesse contexto, há estudos que defendem a importância daquela inclusão. Isso é justificado pelo desvelamento inquestionável das desigualdades no âmbito da educação, para não dizer no âmbito geral. Essas desigualdades que importam sanar à luz de um processo educacional público, gratuito e com excelência acadêmica, por quanto? Democrático e ético. E também pelo fato de que, por que há essa defesa também da inclusão digital? Pelo fato de que, com o novo modo de desenvolvimento, os conhecimentos tecnológicos, mesmo no capitalismo digital, são passíveis de apropriação pelos próprios trabalhadores, pelas próprias trabalhadoras a serviço dos seus interesses. Bem, de forma bem resumida, eu gostaria de mencionar um deslocamento que nós percebemos, um deslocamento histórico, que está ali no slide. É da defesa de a condição docente, envolver a formação de professores e professoras no uso predominantemente técnico de computadores na educação para a defesa do alargamento dessa formação. Esta envolvendo uma abordagem predominantemente crítico-contextual da tecnologia e educação. E isso fica muito claro, não é, gente? a partir de 2000, com várias e muitas discussões no campo da tecnologia e educação no contexto da pandemia da COVID-19. Há predomínio, então, de um novo vocabulário. Lembram do discurso vocabulário? Se é que eu posso falar assim, não é? Cultura digital, educação online, ensino remoto, síncrono e assíncrono e, mais recentemente, inteligência artificial. Bem, mas o que, então, nós podemos dizer sobre a condução docente no campo da tecnologia e educação a partir das dissertações, que foram sete, que nós analisamos? Então, vejamos. Primeiro, eu quero fazer uma caracterização geral das dissertações. As pesquisas das dissertações em seu campo empírico envolveram mais de 25 instituições educacionais, mais de 80 docentes e mais de 65 discentes, além de vários diretores e uma coordenadora de escola. Eu achei engraçado, porque, nas sete dissertações, uma delas trabalha, do ponto de vista empírico, com uma coordenadora. Bem, por esses dados, nós podemos inferir a razoabilidade e a fidedignidade do conteúdo das pesquisas analisadas em relação a manifestações da condição docente e manifestações gerais, dados os dados quantitativos que nós temos sobre essas pesquisas. Obviamente, com a parcimônia científica que nós devemos ter e com os cuidados científicos da relatividade do conhecimento científico tecnológico. Além disso, pelas informações coletadas, a maioria dos autores conta com experiência na educação básica e com experiência na rede estadual de educação. A partir disso, nós podemos também pressupor que as próprias temáticas, as palavras-chave que esses autores, essas autoras, selecionaram para indicar as suas dissertações, as suas opções metodológicas, os referenciais teóricos, além dos resultados propriamente ditos, expressam aspectos da condição docente estudada. Bem, assim, nós temos algumas características da condição docente evidenciadas nesta parte da pesquisa a qual nós nos referimos. Eu vou mencionar esses aspectos da condição docente em relação àqueles três pontos centrais do conceito de condição docente. A questão do tratamento de um conhecimento científico tecnológico, a questão da interação propriamente dita e a questão do trabalho docente. em relação à primeira. A abordagem dos conteúdos do campo da tecnologia e educação, nessa abordagem, os autores lidam com dois aspectos. Um, que trata esses conteúdos como recursos de ensino e outro como conteúdos propriamente ditos que são objeto de aprendizagem. Assim, nós podemos considerar que a condição docente de professoras, professores da educação básica da rede estadual de Minas Gerais, envolve conteúdos diferentes do capital cultural do campo da tecnologia e educação. Além do exposto, a questão da inclusão passa a estar presente no título de uma das dissertações datada de 2017, reiterando aspectos da evolução do campo da tecnologia e educação na condição docente. Isso vai ao encontro de outra propriedade da condição docente, a dinamicidade dessa condição, por quanto ela sofre determinação por parte do desenvolvimento histórico, do conhecimento científico, tecnológico e cultural. Assim, pelo desvelamento cada vez maior da exclusão societária, passa-se a mencionar no campo em pauta a expressão inclusão digital. Obviamente, esse par categorial é exclusão e inclusão. Não existe inclusão sem exclusão. Continuando, analisando os títulos e as palavras-chave dos estudos, constatou-se a predominância de temas relacionados ao campo geral da educação. Isso é muito chique. Temas e palavras-chave relacionados ao campo geral da educação, envolvendo formação de professores, políticas públicas, educacionais, aprendizagem significativa, formação continuada, da educação básica, ensino e escola. O campo da tecnologia, propriamente dito, aparece em segundo lugar, com referências à inclusão digital, tecnologias digitais, interface gráfica, recursos computacionais e também laboratório de informática. Quanto ao campo interdisciplinar, tecnologia e educação, tem-se poucas referências relativas à tecnologia na educação, tecnologias em sala de aula, novas tecnologias e educação. Em termos de projetos nesse campo, encontra-se a menção a dois deles, o programa Escola Referência e o outro, que eu não consegui identificar o nome pelas dissertações que a gente leu, mas fala que é um projeto, as professoras, professores, se referiam a um projeto ligado a desenvolvimento profissional. pelo exposto, nós podemos inferir que a condição docente envolve um ser docente que prefere se apresentar como sendo um sujeito produtor e consumidor de conhecimentos, prioritariamente no campo da educação. Eu achei isso muito legal, porque fiquei pensando, nós, professoras e professores, embora trabalhemos com outros campos, nas nossas pesquisas, por exemplo, como é o caso aqui, tecnologia e educação, nós nos identificamos como professoras, professores da área da educação, trabalhadores da educação. Bem, quanto à área da pesquisa, o ser e o estar de professoras, professores, envolve mais familiaridade com referenciais metodológicos em nível de procedimentos, técnicas e recursos de investigação do que em nível teórico-conceitual de caráter geral. E esses referenciais, quando são tratados, a rigor são de forma desvinculada das suas raízes epistemológicas. Então, nas pesquisas, como nas diretrizes curriculares, não é, gente? Diferentes diretrizes curriculares da área da educação no Brasil, elas expressam um hibridismo, tal como falam os curriculistas, pensando em palavras da antropologia, um hibridismo, porque você mistura, por exemplo, Paulo Freire com, sem fazer distinções político-ideológicas e de posições educacionais, Paulo Freire com Piaget, com Marx, Então, eu acho que isso é importante a gente pensar sobre isso, não é, gente? Análise das fontes bibliográficas completa o exposto ao se constatar a presença de uma ampla e variada gama de referenciais autorais nas pesquisas realizadas. Gente, em sete dissertações, sabe quantos títulos diferentes? Diferentes. 409. Isso pode estar sinalizando o fato de que a condição docente envolveria um sentimento de insegurança acadêmica do ser e do estar docente no campo da pesquisa. Sentimento este que se expressa pela quantidade de fontes bibliográficas nas nossas pesquisas mencionadas de forma mais cumulativa. Bem, nessas fontes, em todo o conjunto, é expressiva a citação bibliográfica de Brasil e Minas Gerais para documentos como dispositivos legais e programas na área. Isso permite afirmar que, quanto ao aspecto do conhecimento no campo em pauta, a condição docente é determinada sobremaneira pelas políticas públicas. Bem, quanto à interação intencional entre sujeitos. Bem, aqui eu fiz um slide, gente, só focalizando uma síntese do que eu falei, de forma bem pequitita. Está lá. Eu estou com problema de enxergar, viu, gente? Então, eu não consigo enxergar, mas vocês estão enxergando, não é? Olha lá. Fazemos ali os itens aos quais eu falei, referentes ao conhecimento. Obrigada, Julinha. Então, eu não vou lê-los. Eles estão ali apresentados. Vamos para o segundo grande tópico que se refere... Obrigada. Que se refere à condição docente no campo da tecnologia e educação em relação à interação entre sujeitos. Neste caso, constatam-se alguns aspectos. Um deles é o de quê? Quanto ao ser docente, verifica-se uma apreensão de professoras e professores em termos da integração dos recursos tecnológicos na escola e no processo de ensino. Pode-se afirmar que há um olhar cuidadoso em relação ao processo de aprendizagem discente com o uso de tecnologias em questão. Acrescenta-se ao mencionado certa hostilidade na interação professor-aluno. Estes, professores-alunos, estes, pertencentes a uma geração inserida no universo das novas tecnologias, demandam do corpo docente atualização de seus conhecimentos e a sua qualificação para o uso desses recursos. Já o corpo docente sente certa insegurança na interação em pauta a despeito do seu compromisso com a aprendizagem dos alunos e das alunas. Essas constatações reforçam a ideia de que a propriedade interacional da condição docente estudada no campo da tecnologia e educação em suas mediações implica de fato relações com o contexto social mais amplo, de relações entre pessoas de gerações diferentes, o que pode envolver sentimentos de apreensão, insegurança e até hostilidade. Parece, se eu me lembro bem, que a Beatriz, na apresentação dela aqui hoje, mencionou essas situações relativas à nossa condição de professoras e professores. E quanto à especificidade do trabalho de professoras e professores? O tratamento em si dos recursos tecnológicos desvela que a condição docente estudada não tem incluído a formação demandada até pelos discentes para o uso das novas tecnologias como recursos didáticos pedagógicos. Conta com políticas públicas que deixam a desejar em termos de preparação da escola para a implementação dessas políticas e dos programas que lhes correspondem. Enquanto a dificuldades na gestão do tempo para inserção das TEDICs nas atividades escolares. Implica descompassos entre a cobrança dos gestores educacionais e a realidade da prática escolar. Realiza-se em escolas carentes de infraestrutura que favoreçam o desenvolvimento dos processos de ensinar e aprender com boa qualidade pela falta de caráter obsoleto dos equipamentos os quais também carecem de manutenção e por divergência sobre investimento em infraestrutura tecnológica. Envolve falta de estímulos num contexto de desinteresse do corpo docente pela aprendizagem. Há sobrecarga de trabalhos para professoras e professores baixos salários falta de apoio pedagógico de políticas de valorização docente. Com isso nesse contexto professoras e professores nós acabamos por não aderirmos a aulas que nos são disponibilizadas no campo da tecnologia e educação. As professoras e os professores dizem onde a gente vai arrumar tempo para participar das aulas? Assim, a condição docente nesse campo também envolve como em outros campos um trabalho precarizado intensificado em que professoras e professores se sentem desmotivadas desmotivados em um ambiente potencialmente adoecedor com sentidas injustiças os professores e as professoras falam de sentimento de injustiça e condições físico-materiais e econômico-financeiras insatisfatórias. Bem, aqui também eu fiz um resuminho em relação a esses dois aspectos, a questão da interação e as questões do trabalho propriamente dito. Eu não vou ler, não é? ali a condição docente conta com algumas características a partir do conteúdo da minha exposição. Em termos de consideração final, nós não podemos terminar esse relato sem se lembrar daquele conteúdo ao qual eu me referi hoje cedo, de áudios, vídeos e textos divulgados pela internet relativos ao número um da revista Educação Básica em Foco da Amped, no ano de 2020, no contexto da pandemia. O conteúdo refere-se a posições de professores, estudantes e seus pais ou responsáveis, gestores, escolares, gestores escolares e pesquisadores de diferentes regiões do Brasil sobre questões do campo da tecnologia e educação. Pelas posições, gente, fica claro que em relação à condição docente, nós temos mais três características grandes. Uma delas, mais recentemente, então, ampliação do domínio e da apropriação crítica das TEDx por parte dos sujeitos escolares. Há força, não é, gente? Estes têm procurado aprender com as condições atuais, a despeito das suas dificuldades, com o denominado ensino online. E hoje, como eu falei de manhã, um professor, uma professora disse, nós não somos youtubers, como nós vamos fazer? Um outro aspecto, contração da função socializadora da escola, num contexto, entretanto, em que os sujeitos escolares não têm aberto mão de seus compromissos com o coletivo, com a qualidade da educação escolar. É impressionante o que as professoras, os professores, os sujeitos escolares fizeram pelo país afora, em termos de garantia das condições de ensino e aprendizagem de alunas e alunos que não tinham equipamentos no ensino online. Então, o esforço, o esforço coletivo, que eu acho que vale a pena a gente louvar. Com isso, eles se envolvem com esforço, no atendimento a demandas atuais, numa condição de desvelamento contundente das desigualdades sociais. E, finalmente, isso, Macaia já me disse ali, então, gente, as considerações finais, a condição docente pelos depoimentos desses sujeitos e, por fim, ficam evidenciados novos desafios, cuja superação depende, por certo, de luta, esforço e trabalhos coletivos na área. Bem, para terminar, acho que fica a questão em que medida que isso que a gente encontrou aqui no tratamento do tema tecnologia e educação se estende para outros temas. Eu acho até que sim. Enfim, as colegas nossas, quando apresentaram seus temas aqui, também foram a encontro e o Fanfani, quando apresentou as características da condição docente, ele também as mencionou. Muito obrigada. Obrigada, professora. Vou passar agora para o professor João Valdir de Souza, tema Ensino Médio. Senhoras e senhores, boa tarde. Depois que o grupo havia se reunido e havíamos chegado a um certo consenso em torno das temáticas que iríamos abordar e essas temáticas já distribuídas entre as pessoas, a Luciula chegou para nós e disse falta um agrupamento chamado Ensino Médio. Mas quem é que vai assumir o Ensino Médio? Eu... Pode mandar para mim. Quando eu fui ver, eram 32 dissertações e teses. Eu li dissertação e tese até as letras fazerem caracoizinhos na tela do computador. E, muito brevemente, então, para encerrar essa sessão, eu trouxe aqui alguns elementos recortados diretamente do texto que eu entendo como sínteses bem pontuais disso que foi a leitura desse material. Bem, dei o título, então, ao texto de condição docente no Ensino Médio da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais, o que dizem as pesquisas, o que é um pouco difícil generalizar, porque esses estudos não estão bem distribuídos em todo o Estado, as pesquisas foram feitas em poucas instituições, mas dão um retrato razoável do tipo de pesquisa que tem sido feita sobre o Ensino Médio. Primeira observação importante, a LDBN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 21, ela trata da educação escolar dividindo-a em dois níveis, básico e superior. E a educação básica é dividida em três etapas, infantil, fundamental e médio. A responsabilidade constitucional pela oferta, infantil, municípios, o médio e Estado e o fundamental compartilhado entre Estado e municípios. O ensino médio, então, é a última etapa da educação básica. Essa etapa é extremamente complexa, nebulosa, difícil de ser abordada e, sobretudo, difícil de ser dada uma solução a todos os problemas apontados. Dos 32 trabalhos identificados nesse agrupamento, 123 dissertações de mestrado e nove de tese de doutorado, predominam as pesquisas identificadas como qualitativas, estudos de caso e análise de conteúdo. Fica aí o meu convite, a minha convocação para aqueles que tiverem formação, tiverem disposição, desbruçem-se sobre dados estatísticos. Se eu quiser saber quantos são os estudantes do ensino médio em Minas Gerais nesse período, quantos estão dentro da faixa etária adequada, nenhum desses três estudos me aponta. Não há estudo quantitativo. A abordagem metodológica raramente trata das questões epistemológicas do conhecimento, limitando-se a apontar os procedimentos adotados. Análise de fontes documentais, uso de questionário, realização de entrevistas, observação em sala de aula, um ou outro grupo focal, e fica nisso. Perceptivelmente, o conceito de condição docente não tem uso corrente nas pesquisas sobre a rede pública estadual de educação de Minas Gerais, o que revela a importância da pesquisa do PRODOC no sentido de trazer esse conceito ao debate e, quem sabe, contribuir para a difusão dele como uma categoria importante para a leitura do cenário da educação escolar. E, mesmo quando se faz referência a algo análogo, as expressões mais próximas são condições do trabalho docente, mal-estar docente, às vezes, até fala-se explicitamente da condição docente, mas não anomeia com esse conceito. Salta a vista o problema da descontinuidade das políticas públicas voltadas para a educação. Pode-se dizer que o que é contínuo é a descontinuidade. com vários exemplos de projetos de governos que, a despeito de suas potencialidades, não têm continuidade nos governos subsequentes. Fica como uma espécie de experimentos de governos e não políticas de Estado. Ou a gente dá conta de construir isso como política de Estado, ou daqui a 50 anos estaremos aqui discutindo essa questão nos mesmos termos. programas como ensino médio inovador no âmbito federal, reinventando o ensino médio de âmbito estadual. Isso gera são exemplos dessas políticas de governo que não tiveram continuidade. Isso gera insegurança para os profissionais, inconsistência nos processos e percursos, precarização das condições de trabalho e, por extensão no conjunto, revelam que a condição docente no Estado de Minas Gerais tem sérios impactos negativos na escolha pela docência. Nós, que somos professores, formadores e professores para a educação básica, há muito tempo temos discutido isso, de como as licenciaturas têm se tornado pouco atrativas. O que aparece nos trabalhos analisados em todos os casos em que alguma análise histórica foi feita sobre o ensino médio é esse caráter errante, sua falta de identidade, sua estrutura dual, formação propedeutica, contraposta à preparação para o trabalho, os malogros nas tentativas de reforma, etc. Trata-se efetivamente de um quadro muito complexo. As críticas abundam. É uma característica dessa produção acadêmica fazer crítica de todo tipo que se imaginar. As críticas abundam, mas nenhuma solução é proposta. Também não estou cobrando da dissertação de mestrado que aponte solução para o problema, porque, às vezes, pode se revelar também em uma tentativa de receituário. Mas revela-se claramente que é como se todos tivessem uma crítica contundante a fazer sobre essa etapa da educação básica, mas ninguém soubesse o que efetivamente deveria ser feito com ele. Não me perguntem sobre o que é que agora se desenha, porque eu ainda não tive tempo de me debruçar sobre o que efetivamente está sendo posto para o ensino médio. A precarização do trabalho docente é tema recorrente nas pesquisas. Isso em praticamente todos os trabalhos. Ela se revela pelo quadro geral do trabalho na escola, seja pelos desafios próprios ao trabalho docente no mundo atual, seja pelos precários contratos de trabalho e baixa remuneração, seja pelas condições de oferta de disciplinas de pequena carga horária ou pela falta de condições de dedicação exclusiva a uma escola. Essa fragmentação da jornada de trabalho. E pela combinação de tudo isso com o fato de a escola estar situada em área de alta vulnerabilidade social e oferta no noturno, porque aqueles que são de classe média podem pagar uma boa escola privada lá a escola de seus filhos, mas a escola pública é a escola que, por conceito, é de todos e tem que dar conta desse todos. Apesar de aparecerem com certa recorrência, uma vez que a maioria dos trabalhos sobre o ensino médio destacou a precarização do trabalho, a má remuneração e a perda da centralidade, tanto do conhecimento escolar quanto do profissional responsável por ele, esses são termos que dão conta apenas parcialmente do problema. É preciso que se acrescente a esses elementos, objetos quantificáveis, a esses elementos objetivos e quantificáveis, outros de ordem subjetiva e que, em princípio, não se referem diretamente ao ofício, mas que configura o quadro geral das motivações que orientam os professores em seu trabalho cotidiano. Isso vai do prestígio conferido ao diploma, ao modo como estudantes atribuem sentido ao trabalho docente e ao modo como professores se constituem como sujeitos socioculturais. um dos elementos sobre os quais eu tenho insistido muito na análise do cenário geral das licenciaturas, na tentativa de explicar por que elas têm se tornado tão pouco atrativas, a minha resposta é pontual. Valor do diploma. Baixo valor econômico traduzido em salário, baixo valor simbólico traduzido em prestígio. A esse conjunto de fatores historicamente constituídos é possível chamar de condição docente. ela é o estado real que determina na ordem econômica, social, política, cultural e ideológica os modos como a prática pedagógica é realizada na escola. Nós temos o discurso recorrente de que valorizamos a educação, mas se na prática não tomarmos as rédeas desse processo e construirmos como uma política de Estado em que se efetivamente mude essas condições objetivas do trabalho docente no cotidiano da escola e da vida dos professores, daqui a 50 anos nós estaremos aqui de novo discutindo essa mesma questão nesses mesmos termos. É isso que eu gostaria de destacar com vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professor João Valdir. Agora eu vou passar a palavra para o professor Miguel Arroio. Sempre na luta, professor. A gente não desiste, não. Estamos aqui. Obrigada. Eu acho que vocês poderiam ter colocado algum tempinho de recreio, não é? Basta, não? É, dureza. Bom, vamos lá. Que bom ouvir tudo isso que vocês colocaram todas essas pesquisas tão ricas, tão densas, tão serias. O que eu poderia dizer depois de tudo isso? Vamos lá, a ver se eu digo alguma coisa. O que me chamou a atenção em todas estas falas de manhã, agora e tudo isto, e não só agora aqui, me chama a atenção sempre na universidade onde, não é essa mira, onde a gente trabalha faz tanto tempo, Emílio, tal, João Valdir. Há uma questão que me interroga. Eu vou também deixar interrogar, tá? Como nós fizemos aí, amigo. O que se coloca sempre é como que os poderes fizeram e continuam teimando em fazer, em construir e mais destruir a profissão docente, o trabalho docente. Essa é a tónica. Tem sido a tónica, alguns não, alguns se saíram um pouquinho disso. Mas a tónica, e não só aqui, a tónica nas nossas faculdades, nos nossos, vocês citaram a quantidade de dissertações, de tesis, todas elas, todas elas na mesma concepção. a minha pergunta, será que nos temos tanto agradecer aos poderes que só olhamos para eles? Por que que olhamos tantos poderes? Quem constrói a história são só os poderes? Tem uma pergunta que me provoca tudo isto, né, meu amigo. São só os poderes? Eles tentam, tentam ser os únicos sujeitos históricos que constroem, você colocava hoje, quando se constrói o Estado de Direitos, logo se diz e a educação, e a saúde, e, mas, antes do Estado do Estado de Direitos não teve educação? Não teve saúde? Não teve, só, temos que ter eu sou formado em ciência política, tá ok? Eu acho que temos que repolitizar essa concepção de que os poderes são quem nos gestam, ou já nascemos mortos, ou, cuidado, cuidado, a sociedade não é da parada, essa história que os poderes querem que nos contemos, mas não é essa só a história, essa é uma história, mas não é a única história. A minha pergunta aqui, depois de ouvir todas as senhoras tão ricas, tão densas, é, será que não podíamos falar também de uma história de autoconstrução dos próprios docentes educadores? É a pergunta. Porque quase todas as histórias que foram colocadas, feitos de cima para baixo, destruídos de cima para baixo, aniquilados de cima para baixo, mas espera aí, eles ficaram calados? Vocês ficaram calados? Samira, não ficamos calados, não ficamos quietos. Tem uma coisa que me chamou sempre muito a atenção. Um livro que usamos muito no nosso programa de pós-graduação, eu usava muito, The Making of the Worker, o fazer-se da classe operária de Thompson. Thompson não diz, a classe operária foi gestada de fora, ela se gestou a si mesma. Isto é muito interessante. Não se gestou, ou seja, não se gestou no modelo que os poderes queriam, mas se gestou no modelo que os poderes nunca queriam. Mas se gestou. Então a minha pergunta é um pouco esta, inclusive quando na minha na minha doutorado, quando eu fiz o doutorado lá em Stanford, olha o tema que eu aprendi com Thompson, eu fiz, o tema do meu doutorado foi o fazer-se da classe operária no Brasil. O fazer-se da classe operária no Brasil. Isto me persegue. E agora também, hoje, quando me convidou o Julio, quando eu era em Bacaeta, todas as coisas, para falar, depois que eu vi tudo isto, eu comecei a ser papéis aqui e digo, será que não está faltando aqui o fazer-se do docentes como docentes? não existe outra história diferente em que os destinatários, as vítimas, não ficaram quietas, elas fizeram outra história do fazer-se como docentes? ou seja, temos só um paradigma de docência? Estão percebendo por onde que eu caminho? Ou temos o paradigma de docência dos poderes? Que é tudo isso que foi construído de uma maneira maravilhosa? Eu queria ler tudo isto que vocês escreveram, mas me fica essa história e isso não é um pouco bancário? Como se não eles fossem contas vacias que simplesmente foram marcados, destruídos e resistiram ou xingaban em casa com o marido porque agora fui mandado embora porque meu salário é muito baixo porque agora mas hoje isso estamos aqui diante de cada quem Macaé e de Beatriz estamos aqui convocados pelo Sindicato Hoje faz agora faz 25 anos estava comentando isso com a Beatriz 25 anos em que eu estava lá talvez você estaria lá na Praça da Liberdade cheia de educadoras educadores gritando contra o governador biónico que nos tínhamos naquela época não queremos ser servidoras públicas queremos ser reconhecidas e reconhecidos como trabalhadores isto foi um isto mudou quem construiu essa identidade de trabalhadoras trabalhadores não foram os governos não foram as leis não foram nem o salário que se define para eles quem nos construiu com a identidade de trabalhadoras trabalhadores que o movimento docente manteve durante estes 25 anos foram os próprios trabalhadores trabalhadores na educação então a minha pergunta é será que não devemos reconstruir mais essa história será que não temos essa história também porque essa história não é dada a centralidade política que ela tem não estou querendo puxar agora nada de ninguém mas estou querendo meu amigo você me conhece estou querendo acho que ele me convidou para isso a culpa não foi minha ele que me convidou ele sabe disso eu já digo o fazer-se da classe operária que foi minha tese de doutorado em Stanford e o fazer-se da condição docente nos falta essa história então eu vou tentar caminhar um pouco nessa direção desculpe se estou um pouco na contra mal mas vou colocar o que eu quero dizer sobre isso o que teríamos a dizer é que eu coloquei aqui veja exatamente já faz aqui 25 anos que eu escrevi este texto 25 anos operários e educadores se identificam que rumos tomará a educação brasileira eu colocaria agora neste debate que rumos tomará a identidade docente vocês sabem o Lucila que foi minha colega este texto eu escrevi já faz 25 anos e não fui eu que inventei este texto foi o que eu vi porque eu estava lá e participei e vi que uma coisa era como quando o governador vio e falou essas não são as educadoras pacíficas mineiras o dia seguinte encheu de novo a praça e as educadoras colocaram senhor governador olha a nossa cara somos resistentes não somos a dócil mineira que você gostaria mulher que você gostaria isto é muito sério muito sério insisto então eu vou trazer alguns pontinhos assim já de presa mas penso escrever um texto inclusive sobre isto de novo para comemorar os 25 anos do movimento docentes estava falando com a Beatriz de porquê que nós organizamos aqui tanta gente que aqui poderíamos participar escrevendo textos o Lucila todos nós escrevendo porque nós participamos de tudo isso nós fomos feitos também por isso é muito importante a visão que eu tinha da docência mudei naquele momento eu também pensava vocês são servidoras públicas e esperam que o que aumente que não aumente que destrua quando vi que diz não não somos servidoras públicas somos trabalhadoras trabalhadoras na educação e aí vamos aprender com o movimento operário a trabalhar no movimento docente aí muda muda radicalmente a própria identidade docente então veja este ponto queria que se fosse destacado que me parece muito importante muito importante e qual é a identidade daí a pergunta qual é a identidade docente diferente da outra identidade docente que tanto destacamos nas nossas pesquisas foi uma identidade docente resistente não dócil não falando amém mas resistindo sofrendo vivendo as históricas que foram colocadas aqui com muita ênfase que bom destruições das identidades docentes a essa destruição permanente durante anos e anos e anos das identidades docentes resistem apenas em 15 anos ou 25 anos pois já é muito 25 anos de resistência então este seria a me parecer o primeiro ponto que deveríamos destacar mais será que essa história não merece ser contada do movimento de outro movimento docente resistente o segundo ponto que eu queria destacar mas resistem a que? resistem a que? me chamou muito a atenção no que vocês colocaram aqui todos tudo isso que vocês colocam a destruição do trabalho tudo a proletarização a precarização a essas a essas desumanizações eles resistem porque resistem porque as vivem porque as sofrem e não as sofrem passivamente mas as sofrem resistindo então é isso se você faz assim que não não sei pode ser que lá na Argentina não mas eu participei lá com o movimento operário argentino e eu aprendi muita coisa com aquele movimento operário resistente resistente e outra história é outra história então esta me parece que seria a ideia que deveríamos trabalhar a que desumanizações resistem todas essas que vocês colocaram todas essas eu vou querer inclusive voltar a ler o que vocês fizeram porque me chamou muito a atenção como que vocês destacaram as desumanizações terríveis de salários de o que vocês estavam falando aí de designados de instáveis percebem olha a visão que vocês passaram do trabalho docente é de uma desumanização assim histórica terrível aqui e lá também em toda a Latinoamérica e não só na Latinoamérica lá na minha terra também é assim então isto é a ponto que você nos falava hoje uma coisa muito séria para o Estado ele que decide e pronto aguenta e se não quiser vai embora e vai esta é a realidade eles nunca se preocuparam em tratar os educadores e educadoras como humanos como gente avançou mais não vou entender a justiça do trabalho a veces do que a justiça com os docentes trabalhadores eu fui secretário aqui vocês sabem eu não lembro de nenhum momento que nenhum educador entrasse na justiça como se entra um que é mandado embora de um pedrero para nem isso temos ou seja o trabalho docente não tem uma história de recorrer a justiça para defender seus direitos porque não se considera nem lesado em seus direitos isto é muito sério isto merecia ser pesquisado de que maneira essa brutalidade com que os poderes controlam a docência fez com que a própria docência até agradecesse obrigados senhor secretário obrigado obrigado a haver um concurso agora agora me vir a cabeça anteonten eu fiz uma fala em São Paulo na rede estadual porque vai ter um concurso para diretor o ano passado eu fiz uma para professor com esse livro Currículo Territorio em Disputa e ele querendo saber a roda vai cair tudo isso eu insistia o que eu coloco nesse livro é que quem disputa o currículo oficial são os educadores e as educadoras e espero que vocês se formem como diretores não para impor mas para disputar com os de cima a forma de ser diretor enfim é uma questão muito séria que está presente está toda hora nos cutucando de um lado e de outro bom então este seria o primeiro ponto o segundo ponto que eu queria destacar a que desumanização resiste eu acho que nós deveríamos fazer mais estudos não só para dizer tantos desempreados tantos esses dados que vocês colocaram aí algo algo assustador essa quantidade de gente que não tem segurança de se amanhã vai continuar na escola ou não vai continuar isso é terrível é um dos trabalhos mais inseguros o senhor nos colocava isso muito bem o trabalho docente é um dos trabalhos menos reconhecido nos avanços dos direitos do trabalho isto é muito sério e acho que se é um dos trabalhos menos reconhecido como trabalho humano de direitos isso provocou resistências nos esqueçamos disso e vão denunciar tudo isso vocês denunciam tudo isso quanto colocar mas vamos ter que dizer e resistiran aceitaram passivos dona maria que foi mandada embora outro que foi designado outro que foi se foi embora para casa e falou pois é meu marido agora esse dinheirinho que nos ganhamos agora não vou ter não vamos ter é isso não acredito não acredito e isto você dava uma coisa que nos colocava hoje que não podemos esquecer que cada vez mais há uma feminização do magisterio e cada vez mais estamos descobrindo que a mulher tem sido a maior vítima de todos as negações de todos os direitos não só em casa com o macho mas até pelo Estado até pela Justiça até pela a isso que nós vimos o dia 8 tudo isso e a isso que isso também será que o fato de que cada vez mais sempre a função docente foi de mulher tornou essa docência menos sujeito de direitos é uma pergunta muito seria mas veja tudo isso isso nos levaria para outro tipo de pesquisas outro tipo de análises que eu que estou sugerindo bom eu queria ir avançando e uma coisa que a me parecer poderíamos também pesquisar a desumanização do viver dos educandos das educandas desde a educação infantil a ela nas escolas públicas este é um ponto muito sério uma coisa que falamos pouco mas acho que merecíamos fazer mais pesquisas não sei na Argentina mas aqui há um abismo entre a escola privada e a escola pública mas um abismo infranqueable lá onde eu moro na 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 sabás do lado direito você tem o sacro caro de morrer sagrado coração todos brancos todas brancas eu fiz esse esfolazo para me dizer que sabe que eu estou errado mas é assim e se vai alguém levado por uma mulher negra é a empregada doméstica que está levando mas negros não, não, não a propaganda que tem lá todo todo cara branca do outro lado a três metros de minha de meu onde eu trabalho e estudo quem que chega todos os dias oito seis ônibus de onde que vem esse son e o museu volar son todos negros negras todos eu perguntei à diretor por que que tem que buscar favelados nas vilas para cá arroio você sabe aqui a classe media não colocase os filhos nesta escola pública a escola pública non é para classe media nen alta nen media nen branca temos que buscar con ônibus lá nas favelas para vir aqui para porque senão fechamos a escola isto é terrível isto é terrível então isso é uma forma de desumanização para mim a dualidade do nosso sistema educacional é uma forma racista inhumana de segregação e só e só porque todo isto que vocês falavam desses professores parece que são das escolas públicas é lógico se as crianças assim são segregadas se a mãe que os leva na escola que é segregada se a professora será também segregada evidente não temos uma só professora um só professor a diferença entre o professor da escola pública ou a professora da escola pública é abisal sacrificial e isso terá que ser levado em conta não vou entender isso é fundamental para entender a docência não temos uma só docência nunca tivemos os jesuítas eram uma coisa mas para quem depois nós que iam lá para estudar fora mas e aqui e aqui como que era como que é então este ponto me parece importante ou seja será que nós não podíamos fazer umas pesquisas mostrando a correlação estreita entre a desumanização do magistério das escolas públicas e a desumanização das próprias infâncias adolescências jovens e até adultos nas escolas públicas seria uma pesquisa muito interessante não conheço que exista esse tipo de pesquisa seria bom se tivesse eu gostaria de conhecê-la então este seria um ponto também o segundo ponto ou o terceiro ponto que eu gostaria de destacar o outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte mas como que resistiran na história e nossa história na história imperial na história colonial imperial e até republicana e democrática como que resistiran primeiro os educandos segundo as próprias educadoras como resistiran para reconstruir uma história de resistências que no meu entender vou insistir é uma história tão importante na construção das identidades docentes quanto a história dos poderes é outra identidade de docente completamente diferente o movimento docente entre nós na Argentina que eu conheço muito bem que estava lá o movimento na Espanha também que eu conheço é outra história de outra docência e essa outra história de outra docência no meu entender temos que olharla com orgulho temos que valorizála temos que quantas pesquisas existen sobre a função do sindiut aqui vocês existen algumas mas pero o que eu vi aqui e aqui não apareceu nenhuma está entendendo isso que me preocupa se nós mesmos não valorizamos as lutas do próprio movimento docente e as lutas dos movimentos operários etc vai ser muito difícil esperar que lá Numeque houve um tempo que no Numeque fazíamos isso mas aquilo já foi bom vou terminando con um ponto que me parece importante também outro ponto a ver que é o seguinte eu diria eu vou levantar uma hipótese que gostaria de trabalhar quem sabe se podemos trabalhar juntos quem sabe será que o movimento docente não sintetiza as lutas de vários outros movimentos sociais olha você me cutucou um pouco hoje quando falou isso das mulheres você foi culpado de que eu vou colocar essa pergunta bom por que que quero dizer veja aqui temos duas lideranças dos sindiutis mulheres 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 a feminização do magistério está fazendo com que o movimento sim de útil seja cada vez mais feminino aliás está fazendo com que se é impossível lutar pela condição docente sem lutar pela condição de mulher está percebendo isto me parece muito importante o movimento docente sintetiza também pela própria feminização do magistério sintetiza o movimento feminista muito importante mais ainda estamos caminhando cada vez mais para a negritude do magistério de verdade cada vez mais eu outro dia estava falando não sei onde que eu fui e logo perguntei mas espera aí como que é vocês todas aqui coincidiram em ser negras diz professor é o que nos resta como pro depois de tanto estudar na universidade para ser professora ou para ser babás de crianças agora tem uma coisa que me chama a atenção agora as adolescentes e jovens negras não são babás de crianças são de idosos vocês já perceberam vocês já perceberam isso ou seja quase todas se você vai pela rua e há uma coisa que ontem eu falei de Deus será que eu estou louco ou estou vendo algo ontem duas meninas adolescentes negras não sendo babás de crianças vendidos de cachorrillos onde estamos chegando estão estudando educação inclusiva educação igualitaria para você levar os cachorrinhos da madame porque estão estamos estamos está algo terrível a minha pergunta essas formas de deshumanização tão terríveis sofridas pelas meninas meninos negras não estão não estão afetando também o movimento docente vamos ter que fazer isso ou seja o movimento docente entrecruza com o movimento feminista entrecruza com o movimento negro entrecruza com o movimento até indígena e para terminar queria colocar a vocês eu acho que a pergunta que nos teríamos que fazer depois do que você nos colocava e tudo que eu vi aqui em que tempos estamos será que estamos em tempos em que o Estado esse Estado que destrói a docência esse Estado já é coisa do passado bom eu tenho vou deixar aqui dois textos que eu produci agora faz uns meses recentemente um texto que é tempos de desmonte do Estado de direitos tempos de imposição de um Estado de mercado e do capital volto a repetir tempos de desmonte do Estado de direitos tempos de imposição de um Estado de mercado e do capital eu coloco aqui Hobbesbaum nos lembra e vou por aí e este texto vai sair Lucio vai sair na nossa Educação em Revista e neste texto eu ao final me coloco isso como resistir a decretadas mercadorias em um Estado de natureza em um Estado de mercado como resistir um Estado de mercado que faz das próprias educadoras educadoras mercadorias mercadorias que poden ser mandadas embora quando eu quiser que não ten efetividade como resistir a esse Estado não de direitos mas de destruição do Estado de direitos e do Estado de capital de mercadoria e até do agronegocio como resistir a isso então isto me parece assim a minha ideia é será que isso não vai provocar nos indiúteis será que vocês vão continuar resistindo como resistiram nos últimos 25 anos ou agora a realidade do Estado é outra e vai exigir outras resistências é uma questão belindrosa mas muito importante a ser colocada e eu coloquei também aqui um outro texto que já saiu na revista da Ampai reconstruir o Estado de direitos reinventar outra gestão do direito à educação isto já saiu na revista da Ampai e aqui estou insistindo que não vamos poder reconstruir ou reinventar reconstruir a velha gestão da educação que nós fizemos no MEC eu também participava no MEC mas vamos ter nem na Secretaria de Educação nos anos 95 ou 90 e tal acho que vamos ter que pensar em outras não é Samira vamos ter que pensar em outras gestões da educação não só na escola plural na escola candanga na escola sem fronteiras na escola cidadã acho que agora vamos ter que ser muito mais radicais em termos de reconstrução de outras identidades docentes e de gestão de outras identidades docentes enfim eu já realmente vou terminar dizendo a vocês que eu estou que fazer diante desta situação o que estamos notando é uma coisa diante desta destruição do Estado de Direitos imposição de um Estado de Mercado Capital estamos agora com um Estado que tenta reconstruir o Estado de Direitos direito a comida com os 40 milhões de famintos Lula fala comida para os famintos a bolsa cai o dólar sobe como querendo dizer aqui quem manda não é você meu amigo Lulinha aqui quem manda somos nós uma coisa muito séria estamos em um momento muito sério de embate de que Estado de Direitos e de embate com o Estado Capital do Mercado quando Lula fala ou quando depois de muitas coisas nada de aplicar na Constituição naquela coisa de barco temporal para os indígenas lembra? aí ao final falou não, não isso não é Constituição na banca temporal e vão e saem nas praças os indígenas dançando e ao dia seguinte o dia seguinte os senadores do agronegocio quiseram derrubar o que o Supremo acabou de dizer são embates terríveis estamos em tempos de embates terríveis que nos afectam bom que bom ter oportunidade para discutir estas questões mas eu acho que seria uma boa Beatriz uma boa também toda essa coisa e pensar em quem sabe uma coisa sobre os 25 anos do sindi e eu quero deixar aqui com vocês um texto porque nós estamos comemorando comemoramos agora semana passada 25 anos do Sem Terra do Movimento de Trabalhadores Sem Terra e eu fui convidado porque eu estive desde o início quando presente porque eu sou filho de camponeses lá na minha terra na Espanha minha mãe camponesa analfabeta porque tinha que cuidar de oito irmãos e toda essa coisa e meus pais meus avós tudo e participei e vivi tudo isso e meus irmãos continuam lá meus de campones aí eu fiz questão e me sinto no meu lugar lutando também pela terra como meu pai me ensinou a lutar e eu terminei fazendo um texto vou deixar aqui para se alguém quer tirar cópia ou se vocês querem repartir aí olha o que eu coloquei a história da educação de operários e de camponeses uma outra história afirmante de outras matrizes de formação humana eu acho que podíamos fazer a mesma coisa com relação aos indiútes a história da educação dos trabalhadores trabalhadores em educação uma ou outra história afirmante de outras matrizes de formação humana e de docência bom obrigado seria isso bom gente que tarde bacana não é temos aqui ouvir muitas contribuições importantes eu queria saber se alguém quer fazer uso da palavra deseja ainda fazer alguma pergunta a mesa aqui olha o microfone aqui gente vou pedir para vocês se identificarem tá bom e eu sou da altura do pessoal do fundamental gente pode pode abaixar o microfone olha que coisa prática boa tarde eu sou Nilmara Gomes sou professora da rede pública estadual eu cato papelão gente não se assustem sou professora de artes não fiquem com dó também porque a gente não tem material para trabalhar nas escolas e quando eu falo que eu cato papelão eu não cato só papelão não eu recebo doação de lápis usado recebo caderno com folhas sobrando para fazer caderno para aluno que não tem condição de desenhar porque é o único caderno que não é comprado pelas famílias que é o caderno de artes não compram porque não há essa valorização na profissão da docência em artes eu estava aqui agora há pouco com os meus professores do mestrado do prof.artes da escola de belas artes lá da UFMG com as minhas colegas também mestrandas e nós temos uma discussão muito séria a respeito do ensino de arte na educação básica pública no Brasil há uma desvalorização dentro da própria instituição mas é como o professor falou vem de cima para baixo por que a gente não constrói algo de baixo para cima as piadas frequentes lá vem a professora barraqueira ela vai montar a barraca dela ali daqui a pouco a sacoleira chegou é a professora de artes é o conteúdo menos valorizado dentro das instituições é conseguir depois de seis anos as custas de muitos e-mails e aí gente não vai abrir uma vaga no prof.artes para professores designados porque só professores efetivos podiam concorrer fiz uma defesa do artigo eu tu elas olhares cinematográficos de mulheres periféricas onde eu defendo o ensino da arte cinematográfica nas escolas públicas cinema é uma ferramenta poderosa de debate e de denúncia e a professora doutora Camila Moreira que estava na minha banca disse para mim entra no prof.artes Nilmar atrás para o mestrado e eu falei não tem como sou professora designada ela o que não aceita professores designados eu falei não o programa não aceita manda um e-mail de novo eu falei depois de seis anos vou mandar de novo porque eu acho que é isso é a luta a gente não desiste e mandei três e-mails e eles abriram este ano eu sou a primeira professora designada ocupando uma vaga de professora mestranda na escola de belas artes de Minas Gerais porém eu ainda não posso concorrer a uma bolsa de pesquisa porque as bolsas são só para os professores efetivos a CAPS a FAPEMIG ainda não liberam viu Macaé me ajuda lá então eu quero agradecer pela manhã e pela tarde das imensas propostas aqui colocadas apresentadas pelas aulas que eu tive aqui hoje é congratular a todas as pesquisas do PRODOC poxa vida eu já quero fazer um doutorado na área eu fiquei comentando ali com as minhas colegas a condição do docente eu pensei e por que não debater a condição do docente em artes no Brasil daria um doutorado assim bem específico fiquei pensando em fazer fiquei muito animada sabe diante de tudo de muita luta eu sou artista além de professora de artes e não fui para a sala de aula porque é a única opção eu sou artista tem 28 anos e eu escolhi fazer licenciatura porque eu queria também ensinar porque eu já ensinava através do teatro que é a minha base de formação o teatro quase não tem professores de teatro sabiam disso nas escolas porque as pessoas do teatro não querem enfrentar chegam lá passam mal não estou brincando não eu tenho amigos meus que foram internados amigos e amigas mas eu ainda acredito na transformação da nossa sociedade através da cultura e da educação o teatro também é uma ferramenta de denúncia as escolas estão cada dia mais achatando as artes porque quando eu digo que o teatro nasceu o teatro que nós conhecemos no ocidente obviamente nasceu na Grécia a partir dos ritos as pessoas já enlouquecem quando a gente fala rito parece que a gente está falando de outra coisa e ofende a religião das pessoas nas escolas e é um debate as religiosidades porque nós temos as religiosidades no Brasil é um outro debate há um racismo institucional há um racismo ali dentro e que não aceitam as religiões por exemplo de origem afroameríndias isso não pode ser discutido como conteúdo cultural que é uma manifestação cultural dito isso quero reforçar muito imensamente do valor de quando se pensar política pública para a formação de docentes dizer para os docentes olha tem condições de trabalho porque as pessoas que são artistas vão desistir da sala de aula e já está acontecendo eu recebi três ligações e uma área ocupa a vaga aqui na minha escola eu falei nossa eu tinha que ser dez porque eu não tenho como ir para a escola e as escolas estão sem professores de artes acreditem várias escolas sem professores de artes não tem no mercado estão desistindo da proposta educacional e como artista eu participo de projetos culturais e magicamente o governo não permite professores efetivos participar de fomentos de política pública cultural não permitem então se eu amanhã sair da condição de designada todos os meus projetos culturais terão que ser eliminados e eu há 12 anos tenho uma casa de cultura lá no Barreiro que é uma região periférica que chama-se Casa de Arte Sabiá onde nós ensinamos teatro música contação de histórias artes visuais cinema onde tem ensaios de grupos de teatro debate ensaios de grupos de música e agora nós fomos certificados como ponto de cultura e eu sou diretora dessa casa além de idealizadora e se eu me tornar uma professora efetiva não mais poderei estar naquele lugar porque o governo vai dizer que eu não posso porque seria condição de privilégio aí eu deixo a pergunta qual privilégio obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje com vocês muito obrigada professora boa tarde boa tarde a todos e todas eu sou Paulo Henrique sou professor de geografia da rede municipal de Belo Horizonte da fundação de incêndio de contagem da educação básica estou diretor do CINDIUT e eu queria agradecer a oportunidade desse seminário muito rico uma conversa necessária um diálogo muito necessário agradecer a deputada Macaé deputada Beatriz Serqueira eu acho que essa iniciativa a participação de docentes do PRODOC do projeto vem enriquecer a nossa a nosso debate sobre educação eu queria dialogar um pouco com o professor Miguel que fez essa colocação da importância de a gente estar discutindo também sobre a ótica da representação dos trabalhadores de educação do CINDIUT e concordo plenamente nós estamos abertos em nome do CINDIUT aqui a fazer esse debate inclusive nós temos sempre o nosso congresso a nossa conferência em todos os momentos a gente traz as pessoas da academia para dialogar fazer esse diálogo entre a organização dos trabalhadores e essa disputa do currículo essa disputa da escola e eu queria fazer a propaganda aqui de dois colegas que publicaram recentemente um é que participou de uma greve histórica nossa em 2010 hoje é docente da UENG que é o Cássio Diniz ele tem o livro A Greve de 2010 Mobilização e Luta dos Trabalhadores e Educação no Sul de Minas que é de onde ele fala acho que é Xambu e também do ex-presidente do CINDIUT Antônio Carlos Ambertus fez agora recentemente uma dissertação Memórias de uma Luta pelo Direito à Educação de Minas em 1979 ao governo Lula aí são 45 anos não é? não é? acho que é um pouco então 45 anos então assim essa essa produção eu acho que ainda é incipiente a gente ainda tem que fazer mais e é uma oportunidade assim isso nos provoca também esse seminário a fazer essa reflexão tanto nós essa organização dos trabalhadores como academia essa organização essa colaboração no sentido dessa produção que é tão importante em momentos como esse que a Assembleia está nos propiciando a 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 que mais momentos como esse a gente tem a oportunidade de continuar esse debate e esse diálogo Obrigado Obrigada professor Alguém na mesa Eu só queria esclarecer que nós tivemos vários outros agrupamentos várias outras temáticas várias outras categorias que que nós sistematizamos a partir do levantamento do refinamento das teses e dissertações defendidas nesse período entre 2008 e 2018 infelizmente porque o trabalho da pesquisadora do pesquisador é um trabalho voluntário no caso claro remunerado dentro da dedicação exclusiva nas suas respectivas instituições se bem que nem todas as pessoas são pesquisadoras pesquisadores em dedicação exclusiva em universidade pública por exemplo mas nós contávamos com o trabalho voluntário de colegas pesquisadoras pesquisadores e infelizmente por diferentes motivos algumas pessoas não realizaram o seu trabalho e entre as categorias entre os agrupamentos existia viu Miguel o agrupamento sindicalismo docente então assim existem quer dizer nesse período entre 2008 e 2018 existiram algumas produções acadêmicas sobre o tema sindicalismo docente eu não sei agora dizer o número exato eu posso trazer essa informação amanhã mas infelizmente o trabalho de sistematização análise dessas produções não pôde ser feito assim como outras temáticas outras outros agrupamentos que de novo por diferentes motivos as pessoas inicialmente se voluntariaram mas por diferentes motivos não puderam realizar o trabalho então nós acabamos sistematizando aí 15 textos como eu disse das temáticas que vão ser apresentadas aqui neste seminário são 11 de 15 e outras quatro que também não puderam ser apresentadas neste seminário mas eu gostaria de dizer que o tema sindicalismo docente está presente infelizmente não fez parte da nossa pesquisa porque colegas infelizmente não tiveram condições naquele momento de realizar a leitura e análise das produções acadêmicas sobre sindicalismo docente mas é um tema apesar de incipiente como o colega disse apesar de incipiente claro que existiu mas como eu disse foi uma lacuna do nosso levantamento e da nossa meta-análise mais alguém? não? gente amanhã o nosso seminário ele segue nós estaremos reunidos pela manhã lá no prédio da escola do legislativo e ficaremos lá até as 16 horas e aí nós vamos retornar aqui para a assembleia para a gente fazer a última mesa e o encerramento aqui tá bom? eu quero agradecer a Miriam cadê a Miriam da minha assessoria? eu chamei de Miriam a Miriam a Miriam saiu mas eu estou fazendo esse agradecimento amanhã eu apresento para vocês da assessoria do nosso mandato e ela que tocou na linha de frente para que esse seminário acontecesse e eu quero agradecer muito também a nossa equipe de assessoria da assembleia legislativa porque sem eles também o nosso seminário não teria acontecido então muito obrigada e eu espero todo mundo amanhã tá certo? nós esperamos agradecer mais uma vez professor Júlio Emílio João Valdir todos que participaram dessa mesa professor Miguel professor Emílio um prazer sempre se eu for citar nome eu vou falar todo mundo aqui gente então vamos lá cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã às 16 horas com a finalidade de debater a importância de uma política de carreira do ensino superior e sua valorização salarial bem como promover o lançamento da campanha salarial gente eu peguei tô lendo tudo errado então não tá errado não gente é porque aqui a gente faz duas três coisas ao mesmo tempo então vou repetir cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a extraordinária a ser realizada amanhã às 10 horas amanhã às 10 horas nós vamos estar com o nosso seminário lá na escola do legislativo e aqui vai estar acontecendo uma audiência pública extraordinária para debater a importância de uma política de carreira do ensino superior e sua valorização salarial bem como promover o lançamento da campanha salarial de 2024 da categoria determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos natureza var essa ou 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 ou